E para quem tiver interesse em receber o material que a gente vai disponibilizar aqui hoje, principalmente o trânsito, a gente vai estar caminhando depois do evento, tá? Por favor. Outra questão é que o projeto está com um tanto de luz, um tanto de luz que já está aqui, a gente tem várias publicações, quem tiver interesse pode ir lá, se você fica à vontade, tá? Então, nessa mesa, eu queria fazer uma consideração, que nós tínhamos contado com o professor Rodrigo Beleza, que vai estar aqui com a gente, para falar sobre a aplicação com o Eduardo Beleza e, infelizmente, o professor Médico não pôde viajar ao fim da noite. Então, mandou um abraço para todo mundo, desejou um bom momento e nós contamos agora a colaboração do Cláudio Maretti, que ele vai fazer uma intervenção sobre essa obrigação, sim, que a gente entende que é muito importante, do ponto de vista, de empreendedores financeiros para os municípios, ok? Então, eu vou convidar para sentar a mesa agora o Cláudio Maretti, que é vice-presidente da Comissão Federal de Área Protegida da Mesa do Sul da IPN, o Fernando Seroni, diretor-presidente do Instituto de Ceneia, e a Karen Oliveira, que é gerente de infraestrutura da TNC. Só a biografia do Maretti, ele é consultor e pesquisador independente, vice-presidente regional da Comissão Federal de Áreas Protegidas da IPN, condenador do 3º Congresso de Áreas de Áreas Protegidas de Latinoamérica e Caribe, membro do coletivo socioambiental de Atibaia, especialista em áreas protegidas de comunidades tradicionais, doutor em geografia humana, 40 anos de experiência em profissão internacional, em posições de direção do CNB, o WWF, o CNB, o CNB em São Paulo e o Curação Florestal. Então, eu vou passar a palavra agora. Bom dia, a gente chegou à conclusão que essa é uma publicação muito importante e não seria o caso deixar passar pela infeliz situação do Rubinho poder estar com a gente. O histórico dessa publicação é que existia, cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, o esforço de discutir o valor das unidades de conservação e algumas iniciativas até que foram feitas em outros países e a discussão entre sustentabilidade financeira e o valor dessas unidades. Naquela época, o Ministério do Ambiente avançou uma primeira edição do que foi chamado a contribuição econômica, a contribuição das unidades de conservação para a economia do país. Se viraram um esforço que foi feito no Peru para justamente basar a solicitação de ampliação de orçamento para as áreas protegidas ou áreas naturais protegidas, que eles chamam, no nível nacional. Essa iniciativa partiu justamente da coalizão de organizações em prol das unidades de conservação com a intenção de atualizar essa perspectiva e de trabalhar essa informação de forma atual, consistente, mais à propriedade, para servir de instrumento para os debates. A coalizão convidou o Cadu, no caso Eduardo Mil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para liderar o processo do ponto de vista acadêmico. O Cadu é um economista conhecido pelas pessoas que militam na área, ou que trabalham na área de valoração da natureza, de atribuição de valor para as peças da natureza. E, recentemente, ele tinha começado a trabalhar com a Fundação, com a Turco Boticário, justamente para tentar criar uma ferramenta de atribuição de valor para algumas áreas protegidas. E fez esse exercício com a reserva privada, a RPPN, da Fundação Boticário, lá no Paraná. E o Rodrigo, com o seu vínculo também com a Universidade, mas, à época, como líder nacional de uma das organizações que compõem a coalizão pró-autodidade de conservação, então, se juntou ao Cadu na organização desse livro. Esse livro foi lançado no Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação, e eu estava presente no debate de lançamento, porque, do ponto de vista do governo federal, onde eu estava na época, a gente entendeu que essa é uma iniciativa muito positiva e contribuiu com a participação de colegas do Instituto Chico Mendes, na elaboração do livro. Então, o que eu acho que é muito importante a gente ter em conta é que os dados que são apresentados representam a melhor possibilidade de avaliação da informação existente. de um modo geral, eles estão subestimados em função da carência de dados ou de informações a respeito dos aspectos que eu vou mencionar em seguida. Obviamente, existem contabilizações mais diretas e outras que são estimativas por metodologias baseadas nas discussões científicas, mas que são estimativas, extrapolações, que nem sempre se configuram com efetivo transferência de recursos, ou seja, são valores que não são efetivamente pagos, como a gente sabe, pela penúria das nossas unidades de conservação. Então, como vocês podem ver, eu fiz uma soma pegando os vários capítulos do livro, tentando atingir um valor mais geral em termos de conclusão. A gente vai ver que tem algumas atividades que representam valores muito mais significativos que outras, mas são mais baseadas em estimativas do que dados concretos. portanto, o movimento, o valor, o movimento ou uma estimativa de valor que representa anual de mais de 50 bilhões de reais, isso aí é muitíssimas vezes maior do que a gente é reconhecido ou do que os orçamentos somados que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, eu não sei o quanto de vocês têm a familiaridade, mas o orçamento anual do Instituto Chico Mendes, em média, porque ele flutua com uma certa importância, dependendo de condições excepcionais, embora o governo federal tenha uma certa inércia em manter o valor, mas é pouco maior do que 400 milhões de reais por ano, incluindo o custo do pessoal, que é metade disso. Então, são 200 e poucos milhões de reais por ano para o que a gente chama de livre investimento, livre alocação. Uma parte muito importante disso vai para a fiscalização, para as campanhas de fiscalização, inclusive custear a presença das polícias militares estaduais ou das forças armadas. E um segundo gasto muito importante é a vigilância patrimonial, ou seja, aquele segurança particular que fica protegendo o edifício, o computador, o carro, acaba significando muito. Essa estimativa de 300 mil ocupações de trabalho, ela é uma generalização além do que o livro apresenta. O livro só apresenta uma estimativa mais concreta de ocupações na questão do turismo. O que ocorre que a gente tem, só nas unidades de conservação federais, dentro das reservas extrativistas e similares, cerca de 70 mil famílias, 70 mil famílias que trabalham com extrativismo, coleta de castanha, em alguns lugares a exploração sustentável de madeira, muita gente envolvida com a pesca e a coleta. Isso não inclui, normalmente, o que são as populações tradicionais dentro das áreas de proteção ambiental, que o Instituto Chico Mendes ainda não tem cadastrado. Essa informação das famílias, ela é uma estimativa a partir de cerca de 55 mil famílias que foram efetivamente cadastradas, um processo muito mais aprofundado que o IBGE já fez com essa população de difícil acesso. O primeiro valor que está aqui apresentado é o da visitação. E essa é a contribuição principal que o Instituto Chico Mendes trouxe para esse estudo, em função de um dos colegas do Instituto Chico Mendes, que devia estar aqui conosco e teve que cancelar sua vida na última hora, de um estudo doutorado do Tiago Geraldo Souza, que avaliou os impactos positivos na economia no entorno das unidades de conservação. Então, essa estimativa está baseada em uma avaliação que ele fez no seu doutorado nos Estados Unidos, que considera que, inclusive, cada real investido nas unidades de conservação, para viabilizar a situação, acaba gerando um movimento de R$ 7,00 na economia local da população, das atividades da população do entorno. E ele também ajuda a fazer essa estimativa. Então, isso daqui é importante referenciar também que o Instituto Chico Mendes não consegue contabilizar a visitação em todas as unidades de conservação. Isso está baseado em áreas onde existe um controle bastante forte da visitação, no sentido positivo, como é, por exemplo, mais promosso o caso do Parque Nacional de Iguaçu, onde existem concessões, onde existe uma bilheteria, etc. E as pessoas que entram em escolas ou com algum tipo de subsídio também são contabilizadas. Mas até há áreas onde só existe uma estimativa de visitação. Só que aqui só foram incluídas aquelas áreas onde havia uma estimativa com bastante fundamento técnico e não com uma extrapolação genética. Então, por exemplo, a gente não sabe quantos visitantes vão na maioria das áreas de proteção ambiental e mesmo a quantidade de outros parques nacionais e outras unidades de conservação que têm múltiplos acessos e que não têm, digamos, um acompanhamento mais perto, seja com carência de pessoal ou porque nunca foi implementado. Então, isso aqui está subestimado. A outra atividade é a atividade da pesca. Aqui nas unidades de conservação de uso estampado, normalmente, de novo, concentradas nessas unidades, a gente tem alguma informação. Então, a população está organizada, os extrativistas, os pescadores artesanais, muito mais nas reservas, extrativistas, costeiros, marinhas, do que nas áreas de proteção ambiental. E, infelizmente, nós temos aí quase 10 anos de carência de estatísticas pesqueiras. Então, essas informações são coletadas, muitas vezes, a partir dos próprios pescadores que conseguem ter alguma informação, algum acompanhamento. O próprio Instituto Chico Mendes não tem ainda uma avaliação detalhada da pesca nas suas unidades de conservação de uso sustentável costeiro marinhas. Diferente de algumas outras atividades, como a madeira, como o pirarucu na Amazônia, isso é uma situação onde há um atraso significativo. E eu entendo que, provavelmente, isso representa a realidade, até menos capacidade, no nível estadual ou municipal. Mas, como a gente consegue levantar, já é uma atividade importante. Em particular, eu diria, que a gente não costuma dar atenção especial, são os coletores de carangueiros. São muitas dezenas, são muitos milhares de famílias que vivem na zona costeira em função da coleta do carangueiro. Existe concentração muito grande na região do Pará e do Maranhão, mas há também espalhado até o Paraná, pelo menos, com importantes atividades nesse sentido. A questão do extrativismo, que é mais tipicamente conhecido na Amazônia, a gente também, de novo, tem mais informações, mais consistentes. No caso da madeira, que é muito mais controlada. Para vocês terem uma noção, como o trabalho institutivo deles, hoje, ele já tem condição de fazer todo o processamento dentro do sistema que é controlado pelo IBAMA, para evitar, por exemplo, madeira ilegal no comércio, que tem falhas, mas que é muito melhor, todo automatizado, do que se fazia antigamente. E, em algumas reservas extrativistas, há esse plano de manejo, com controle, com planos anuais, com controles, e também, o caso mais forte, que é a Floresta Nacional de Papajosa, feito pela comunidade. Depois, nós temos informações aí das concessões. As florestas nacionais permitem concessões para que empresas possam retirar a madeira de uma atividade que, alguns discutem, deveria ou não ser adequada às unidades de conservação, mas que é parte do nosso histórico das florestas nacionais, que são voltadas a essa atividade. No entanto, as demais atividades, o que acontece, normalmente, é uma autorização genérica, que vem junto com a concessão de direito real de uso, e não há, portanto, licenças específicas para castanha, para o açaí, com controle de volume. O que há são levantamentos, são estimativas, e há cada vez mais, ainda insuficiente, mas cada vez mais, o monitoramento da biodiversidade, até para avaliar se há algum dano que está sendo gerado. Agora, já as atividades, já as estimativas ligadas à questão da água, por exemplo, essa é uma das estimativas mais genéricas. Esse é o valor mais significativo, com dezenas de bilhões anuais, associados, obviamente, à importante indústria da produção elétrica, baseada principalmente nas hidrelétricas, e na importantíssima função do abastecimento de água, principalmente para os núcleos urbanos. Cabe aqui, inclusive, ressaltar que a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação prevê que as unidades de conservação sejam remuneradas, tenham uma parte do volume financeiro envolvido nisso. E esses dispositivos da lei nunca foram regulamentados, e, portanto, não há, de forma genérica, esse vínculo entre esse valor econômico e o apoio às unidades de conservação. Há um ou outro caso onde há acordos específicos. O próprio caso do Parque Nacional de Brasília, que foi criado antes do SNUC, para proteger um reservatório que abastece o Plano Pilotos Brasília, aquela área mais central de Brasília, não há nenhum apoio da Companhia de Água ao Instituto Chico Mendes, em função do Parque Nacional de Brasília, estar protegendo completamente a bacia geográfica e o reservatório, que não é o mais importante do Distrito Federal, mas é o mais importante para o plano piloto, para aquela área central. No mundo, a situação já é variável. Existem vários casos no mundo. Um dos casos é o Parque Nacional de Gás, na Colômbia, vizinho de Bogotá, onde há uma contribuição do serviço de águas para a unidade especial de parques nacionais naturais da Colômbia. Isso ocorre em muitos lugares do mundo, casos conhecidos no Equador, nos Estados Unidos, no estado de Nova Iorque, e assim por diante. Por fim, a questão do volume de carbono. Então, eu queria só chamar a atenção de que água, em termos da questão de abastecimento e produção hidrométrica, principalmente, é mais importante do que o volume de carbono, que é muito significativo. Esse volume de carbono, hoje, no mercado, ele não existe de fato, ele é uma estimativa da importância, mas não é algo que tem sido realizado. Muitas unidades de conservação se prepararam para esse fim, assim como outras áreas, terras indígenas, etc. Houve uma dificuldade muito grande pela turma que trabalha mais fortemente as mudanças climáticas, porque exigiu rigor muito forte, porque queria evitar que o carbono florestal, digamos, tirasse o esforço de redução das emissões de carbono, já que era um volume significativo, etc. Mas, apesar desse rigor exagerado, maior do que em outras atividades, até, estimo eu, muitos serviços, muitas unidades institucionais, administrativas e muitas unidades de conservação, além de outras áreas protegidas, se prepararam para esse fim, mas com o fato de não haver, na conclusão da Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança Climática, uma definição formal, o mercado nunca virou oficial, ficou o mercado voluntário, e o interesse caiu muito. Ainda hoje há uma busca de empresas que têm uma preocupação de responsabilidade social, mas é muito menor. Bom, isso era o que eu podia falar, do que eu conheço na publicação, e aqui está a indicação para vocês baixarem. Eu recomendo que quem não conhece, baixe, leia e use isso, inclusive para convencer as secretarias, as prefeituras, os governos estaduais, os ministérios de planejamento de economia, de que as unidades de conservação são importantes também, do ponto de vista econômico. Eu considero que a importância social é muito maior que a importância econômica, e é através do envolvimento, da emoção, do interesse, do engajamento, que a gente vai mudar a perspectiva de uma parte muito pequena da sociedade estar, de fato, engajada na transformação, no maior apoio à conservação. Mas o valor econômico é muito significativo, e acho que a gente tem que contrapor esses discursos que são áreas colocadas ao lado do desenvolvimento e que não servem para nada, que retiram as opções do desenvolvimento da nossa sociedade. Ao contrário, o que a gente faz é uma forte contribuição para que o desenvolvimento seja sustentável e que para a população possa viver com qualidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Mariette, pela sua disponibilidade em falar com a gente sobre esse tema. Nós vamos continuar com a próxima palestra sobre concessão de serviços associada à visitação à unidade de conservação. E, para tanto, eu convido o Fernando Pieroni. Fernando, ele é o diretor-presidente do Instituto Semeia, uma organização não governamental que promove a articulação entre os setores público e privado para a gestão de áreas protegidas e parques urbanos. Ele foi diretor da unidade de PPP da cidade de São Paulo e da estruturadora brasileira de projetos, uma facílite da estruturação de projetos liderada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, cujos trabalhos geraram investimentos de mais de 16 bilhões de dólares em diversos setores da infraestrutura no Brasil. Anteriormente, ele trabalhou por 10 anos como consultor da ATQ CURM e como responsável pela área de assuntos econômicos e regulatórios do Instituto Ascente Brasil, um centro de estudos de política energética brasileira. Fernando, ele é graduado em engenharia mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado em planejamento energético pela Universidade de São Paulo e é especialista em infraestrutura e parcerias público-privadas pelo Programa de Educação Executiva da Harvard Kennedy School of Governance. Então, com a palavra, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao Yenza, a Fabiano, ao Maurício, pelo convite de participar desse evento. O Marete falou aqui sobre a perspectiva mais ampla das unidades de conservação. Minha fala aqui vai ser mais focada em um tipo específico de unidade de conservação, que são os parques, inclusive os parques urbanos, que tecnicamente nem se enquadram dentro do sistema, mas que têm um valor importante na criação dessa cultura de conservação que estão mais próximos das pessoas. Eu fiz uma apresentação com o Rodrigo, fui avisado que o Rodrigo teve, infelizmente, um problema de saúde. Eu estendi um pouco mais a minha apresentação e eu fiz algo meio executivo, assim, em alguns blocos de temas que eu gostaria de trazer. E eu vou brevemente apresentar, vou tomar alguns minutos iniciais para explicar o que eu junto do C6, até que vocês possam compreender com base aqui que eu vou apresentar os módulos seguintes da minha apresentação. O Instituto C6, como foi dito aqui, é uma ONG, ela é uma entidade filotrópica, ela é mantida integralmente pelo Pedro Passos. O Pedro Passos é um dos sócios da Natura, ele criou a instituição, ele tem aí um movimento ambiental de longa data e a provocação que ele fez no início da criação do Instituto foi por que no Brasil a gente não se apobria de nossas partes como falam, por exemplo, nos Estados Unidos, em que é um orgulho nacional, em que tem aquela figura do Ranger dos Estados Unidos que é um herói nacional. por que aqui a gente não tem essa conexão? E aí, naturalmente, a gente esclavou da dificuldade que o poder público tem, não em função das pessoas que estão no poder público, mas em função dos recursos ou da falta de recursos para fazer a gestão dessas áreas e as próprias travas inerentes ao poder público, o regime de contratação do poder público, todas as travas que nós vemos. então, caminhamos para trabalhar em como buscamos novos modelos de gestão, buscando uma aproximação com a iniciativa privada e naturalmente indicar o tema das concessões, das parcerias. Então, esse é o nosso objeto de trabalho. E nós somos uma instituição que trabalhamos com os governos, eu vou falar um pouco, não tem uma relação de consultoria, a gente não presta serviços remunerados para o poder público e também a gente não defende interesses privados dentro das unidades de conservação. Então, nossa atuação é em duas grandes frentes, uma frente mais de engajamento, de esclarecimento da sociedade, do papel dessas parcerias, estudos, modelos, enfim, a geração de um conhecimento para avançar com essa agenda de parcerias e a parte de articulação público-privada, em que a gente trabalha com os governos pensando esses modelos de parceria e buscando a atração da iniciativa privada com e sem fins lucrativos, afinal de contas a parceria público-privada depende que tenha um lado privado interessado em ser parceiro com o poder público. Eu trouxe aqui alguns exemplos, então nós temos estudos, todos disponíveis gratuitamente no nosso site, inclusive o quanto Vale Verde, que o Marietta pude apresentar, o CBF é uma das instituições que participou, tem todo um diálogo que nós procuramos fazer com a sociedade por meio de veículos de comunicação, aqui eu tenho alguns exemplos, trabalhamos com parceiros, então pensando que parques são unidades que conseguiam conservação com uso público, então existe aqui a coalizão com a unidade de conservação, inclusive, a gente está aqui a uma das representantes, o uso público, então também todas aquelas entidades, como por exemplo a Beta, a Confederação Brasileira de Montanismo Escalada que representa a perspectiva do uso público e nós trabalhamos com outras entidades para gerar esse conhecimento, para disseminar, para levantar o debate, por exemplo, a Fundação Pina Henrique Cardoso, a Universidade do Colorado e mais recentemente a gente tem trabalhado com o Banco Mundial, com a ONU, escritório de projetos da ONU, buscando maneiras de apoiar os governos na estruturação desses projetos. nós trabalhamos também com a atração de investimento privado, então a gente faz eventos para tentar entender quem são os potenciais investidores e engajar potenciais investidores, eu não vou entrar no detalhe, e nós temos trabalhado apoiando o ICMBio, governos estaduais nos seus projetos, pensando essas concessões e projetos junto a governos municipais também. Então o que eu vou apresentar daqui para frente é um pouco a reflexão que eu consigo extrair da interação com esses vários governos. E aí só conectando a uma agenda mais ampla, nós entendemos que no momento em que nós buscamos trabalhar o aprimoramento da gestão dos parques por meio de parcerias, a gente está conectado em quatro principais ODSs, seja sobre a perspectiva do desenvolvimento das comunidades locais, entender essas concessões como veículos de desenvolvimento econômico, social, local, seja quando a gente entra no universo urbano, a expansão dos espaços públicos e a melhoria dos espaços públicos, o fortalecimento dos instrumentos de gestão e conservação de áreas protegidas e por fim as parcerias que é o instrumento principal com o qual a gente trabalha. muito brevemente. Então, eu vou trazer agora a nossa visão como a gente tem visto a evolução dos programas de concessões e parcerias no Brasil. A concessão mais emblemática que nós temos ou o exemplo mais utilizado é a concessão de Iguaçu no final dos anos 90, uma concessão do Instituto Chico Mendes e dessa concessão ela seguiu ao longo da década seguinte em concessões em outros três parques que foi Serra dos Órgãos, Tijuca e Fernando de Noronha. Qual é a característica dessas concessões? São concessões de serviços específicos. Um pouco mais parecido com o que ocorre no modelo americano em que as concessões você tem concessões desses serviços específicos e não de uma gestão integrada do uso público. Quando a gente olha as concessões mais recentes o que chama atenção é a forma como as concessões têm sido pensadas que ao invés dos serviços específicos se pensa em um único concessionário fazendo toda a gestão do uso público isso ocorreu no parque de Tatiaia do Pau Brasil e Chapada dos Viadeiros são concessões recentes do próprio Instituto Chico Mendes mas a gente vê também que essa agenda de concessões ela também tem se espalhado para os outros níveis subnacionais estados e municípios então a gente tem exemplos de duas concessões recentes também de Capivari e de Campos de Jordão que é o de Porto de Campos de Jordão concessões estaduais e a gente vê uma concessão que está agora em vias de assinar o contrato que é o do Parque do Ibirapuera em São Paulo junto com outros cinco parques e um parque no sul da Aldeia do Imigrante é um parque pequeno numa cidade de Nova Petrópolis mas existem outros parques a cada um então o que a gente vê é uma mudança na forma no desenho desses contratos de concessão o escopo dos contratos de concessão e também a gente vê que ele saiu de iniciativas muito baseadas no Instituto Chico Mendes e agora são iniciativas no nível estadual federal municipal envolvendo parques naturais e parques urbanos quando a gente olha o Brasil o Instituto Ceneia tem um mapeamento que nós fazemos inclusive quem tiver interesse no site tem hoje a gente mapeia mais de 60 iniciativas de governos interessados em 60 parques dentro de programas de parceria e aqui tem desde aqueles que nós capturamos desde aquela declaração do chefe executivo de repente o governador ou de repente o secretário da intenção de fazer uma concessão e que acabou não evoluindo de fato num programa efetivo até iniciativas que de fato estão em vias de serem concluídas como concessões do ICMP que tem estudos avançados a da prefeitura de São Paulo tem novos projetos do estado de São Paulo Minas Gerais Mato Grosso mas a mensagem que eu quero dar é que aquela tendência que nós de crescimento na quantidade na diversidade do tipo de parque e dos entes da federação é algo que de fato olhando pra frente existe uma perspectiva de crescer bastante e por que que isso tem acontecido quais são as principais motivações que nós capturamos para o avanço dessas iniciativas dessa agenda de parcerias em parques existe uma questão que é a limitação orçamentária e as dificuldades gerenciais do poder público houve um aprimoramento do ambiente jurídico institucional que trouxe mais segurança jurídica para essas iniciativas e a gente percebe que há uma maior assentação da sociedade para a ideia de haver um privado como parceiro do poder público apoiando a gestão desses espaços então aqui eu trouxe só alguns dados só para exemplificar com relação a questão fiscal a gente vê aí que 85% dos municípios tem uma situação fiscal crítica como estatística da Fijan existe uma redução orçamentária importante em praticamente todos os órgãos pode ter uma outra exceção mas de maneira geral há uma redução orçamentária que se agrava com a crise fiscal que os governos têm vivenciado existe um outro lado que é a dificuldade do poder público também de manter vários contratos em paralelo é difícil para o poder público contratar existe a lei de concessões a lei de licitações a 8666 tem uma série de travas uma série de questionamentos e às vezes coisas corriqueiras acabam contratações corriqueiras acabam levando muito tempo então é difícil para o poder público gerir uma miríade uma quantidade grande de contratos de serviços ou outros tipos de contratação de produtos então o que a gente vê são governos buscando maneira de atrair recursos em função da questão fiscal e também uma simplificação da gestão o que não significa que uma vez que se faz a concessão que você não tem que gerir você tem que ter uma gestão muito próxima desse contrato mas é um contrato que integra uma série de pequenos serviços e um aspecto importante é que ainda que uma das motivações seja a questão fiscal concessões e parcerias não são fim em si mesmo e não são meio para resolver problema fiscal eles são instrumentos de política pública eu vou falar um pouco mais adiante que pode ter uma motivação fiscal mas pensá-las dessa maneira talvez seja uma visão muito reducionista acho que tem oportunidade de se pensar com uma política pública mais ampla aqui só para dar alguns exemplos visuais no caso dos parques urbanos de São Paulo eu tirei isso de uma apresentação da própria prefeitura de São Paulo o parque do Trote Semucan o parque de Toronto a gente vê um mato alto prédios abandonados pichações se a gente olhar no horizonte de 2008 a 2016 a gente teve uma redução orçamentária da ordem de 40% em São Paulo e se dobrou o número de parques então ou existia muito dinheiro sobrando em 2008 ou está faltando dinheiro em 2016 eu acho que é o certo caso existe um desafio importante eu lembro que o Natalinho ainda quando era secretário num evento ele disse que o orçamento que era de 0,3% era dedicado aos parques reduziu em 10% para 0,27% do orçamento principal então é um desafio importante na agenda pública isso aqui é uma reportagem que saiu na semana passada na Folha de São Paulo justamente falando da Marquise do Ibirapoiara que está há 5 meses em uma área interditada por falta de fundos por dificuldade de viabilizar a conservação da Marquise do Ibirapoiara quando a gente olha parques nacionais isso aqui é uma pesquisa que o Instituto faz esses dados aqui a gente está publicando que vai sair um estudo aqui dois meses tinha uma pesquisa com os gestores do parque mas só para dar um exemplo e aqui envolvendo parques estaduais federais alguns municipais envolvendo 166 parques mas a gente vê que quase 40% dos parques não tem o plano de manejo como os instrumentos básicos para fazer a gestão dos parques quando a gente pensa nos parques onde há visitação 22% que estão abertos não tem controle de acesso 20% estão fechados na visitação e esse se achar a visitação a visitação regular porque certamente esses parques tem visitação de palmideiros de caçadores estou usando aqui a visitação oficial e aí algo que eu cedei a defende é o papel do turismo e da presença organizada e regrada do turismo como maneira de coibir usos ilegais da área então falei um pouco sobre a gestão fiscal um outro aprimoramento importante que nós tivemos foi a aprovação da lei 13668 no ano passado havia um questionamento do tribunal de contas dizendo que os parques a concessão de serviços de parques não poderia ser feita segundo a lei geral de concessões do Brasil que é a lei 8987 a lei de 95 e depois de uma discussão houve a aprovação de um projeto de lei que disse que sim parques poderão sim ser concessionados segundo a lei 997 e isso que destravou o programa federal de concessões então desde então conseguiu se avançar com Itatiaia para o Brasil Chapada dos Veadeiros e agora a gente vê um anúncio de 20 parques que o atual governo pretende seguir dando continuidade ao trabalho que já havia sido feito na gestão anterior então isso é um aspecto importante porque traz segurança jurídica para o avanço dessa agenda um outro aspecto é a maior aceitação da sociedade isso é uma pesquisa que nós fizemos em 2018 nós lançamos do CEME a gente perguntou para a sociedade como é que vocês veem os parques por que vocês vão aos parques por que não vão aos parques como é que vocês veem as parcerias enfim é uma pesquisa também está disponível para quem tiver interesse mas quando nós fazemos a pergunta sobre você é a favor ou contra concessão e parcerias em parques e explicando o que é o conceito de concessão e parceria e depois eu vou falar um pouquinho sobre privatizações existe uma confusão entre privatização que é a alienação do bem que é você entregar para uma entidade privada se tornar proprietária daquele espaço e fazer o que bem entender a concessão esse parceiro privado a propriedade continua sendo do estado e esse parceiro privado ele vem como se fosse um síndico que vai cuidar daquele espaço em nome do poder público por um contrato de concessão com um prazo determinado e com regras claras e com monitoramento então essa foi a explicação e a gente vê que para partes naturais em parques urbanos hoje a sociedade já entende melhor esses instrumentos e já aceitam melhor a presença de um parceiro privado apoiando o poder público da gestão dos espaços 50% nos parques naturais e 57% nos parques urbanos quando a gente perguntou sobre as expectativas aqui especificamente sobre parques urbanos então há uma expectativa de que com a presença de um parceiro privado com a flexibilidade e a capacidade de atrair investimentos que se melhora a gestão geral limpeza, jardinagem então tem aspectos de gestão mesmo tanto da gestão do espaço da gestão de limpeza jardinagem sinalização e aqui pensando num parque urbano que eu vou falar um pouco mais adiante também em que a relação entre a área de espaço público e a área de conservação é diferente dos parques naturais e aí uma questão importante é o último item que é a cobrança de serviços então os parques urbanos são a extensão da casa das pessoas pelo menos o que o Instituto CMEA defende é que não pode haver uma cobrança no parque de maneira alguma e a sociedade mostra aqui a sua preocupação com relação a cobrança e para fechar esse panorama geral que a gente fala da questão fiscal da melhoria do ambiente jurídico regulatório e da questão da aceitação da sociedade para mim acho que a pergunta mais interessante que nós fizemos na pesquisa é você é a favor ou contra e aqui não é falando de partes aqui é falando sobre concessões de maneira geral você é a favor ou contra concessões e é a favor ou contra privatizações e aí a gente vê que se inverte quando a gente fala em concessões e privatizações de ativos públicos não de parques muda e para mim eu acho interessante porque isso mostra como é importante no momento em que a gente levanta esse debate sobre concessões e parcerias que a gente separe o joio do tribo quando a gente trata concessões PPPs e as diversas formas de parceria como se fosse privatização a gente confunde as coisas e a gente gera aceitações e resistências sendo que as pessoas não estão de fato enxergando o que de fato o governo pretende fazer então a gente vê que de fato há uma aceitação maior quando a gente fala das parcerias e concessões e de fato a privatização é algo que a sociedade tem essa preocupação então frente a esse diagnóstico dessa evolução do que tem motivado esse crescimento da agenda de parcerias fala um pouco sobre como é que eu a gente tem visto dos desafios para que essa agenda avance uma delas é que projetos de parceria são projetos complexos existem aspectos técnicos aspectos jurídicos aspectos econômicos dentro de um contexto político que precisa representar ali avanceios das várias partes envolvidas e dentro de um universo de tempo de um mandato existe um número médio do BNDES que contratos de concessão e parceria demoram 23 meses do início do momento que se decide fazer a parceria até o momento que se assina o contrato de concessão então são projetos longos e os governos precisam de apoio para fazer a modelagem desses projetos a gente vê que em alguns setores por exemplo saneamento iluminação pública rodovia existem instrumentos de apoio aos governos a gente vê o IFC do Banco Mundial a gente vê o próprio BNDES com a sua área de estruturação de projetos a gente vê os fundos de estruturação de projetos da Caixa o NOPS que é o escritório de projetos das Nações Unidas que é parceiro do CME tem apoiado projetos e aí a minha provocação é quem vai apoiar as fundações florestais quem vai apoiar o ICMBio quem vai apoiar o Ministério para trazer essas competências técnicas complementares às equipes internas para avançar com a modelagem desses projetos o segundo ponto é existem poucas entidades privadas então se todos aqueles governos colocarem os 60 editais na rua provavelmente não haverá parceiros privados para participar da licitação a gente vê que é um mercado ainda pequeno a gente tem a gente tinha lá historicamente um grupo que começou lá operando cataratas Fernando de Noronha e Tijuca depois um grupo que entrou em Serra dos Órgãos que agora assumiu algumas daquelas concessões tem um terceiro hoje que a gente tem três ou quatro grupos que de fato estão operando ou iniciando a operação de parques a gente precisa atrair mais investidores vejo por exemplo o Instituto Ecos que ainda não é um investidor empresarial é uma ONG o trabalho feito lá nas cavernas do Piruaçu mas a gente vê que são casos que a gente não dá duas talvez não dê uma mão aqui aos potenciais parceiros do poder público e isso é um desafio para se avançar com essa agenda de uma escala maior e o terceiro é reduzir o número de modelos de parceria os parques são distintos a realidade do entorno dos parques é distinta a relação entre a área de uso público e a área de conservação é distinta as belezas naturais que tem dentro dos parques o acesso aos parques são distintos e no Instituto Modelo Único acho que esse é um outro ponto em alguns casos talvez a gente tenha que trabalhar com parcerias privadas em outro caso concessões em outro caso parcerias com ONGs em outro caso a adoção vou falar um pouco sobre a adoção de parques urbanos mas a verdade é que não tem um modelo único que vai dar conta desse do desafio que é essa diversidade dos parques feito esse panorama geral das concessões e parcerias vou falar um pouquinho ou aprofundar um pouco no que é a característica dessas parcerias o primeiro é que essas parcerias são antes de tudo uma política pública e sendo uma política pública ela precisa ter um debate tem que ter um diálogo com as partes interessadas seja a sociedade que quer ver melhor infraestrutura melhores meios de conservação do seu patrimônio geração de emprego e renda nas comunidades no entorno dos parques seja o poder público com a sua preocupação fiscal de buscar meios de preservar o patrimônio que ele é responsável pelo patrimônio da sociedade seja o interesse do poder público de buscar meios de implementar políticas públicas porque quando a gente tem uma parceria ainda que se traga a flexibilidade privada para fazer iniciativas dentro do parque o poder público não pode perder a prerrogativa de formular o que ele quer e quais são as políticas públicas que serão embarcadas nesse contrato e o setor privado que precisa ver os seus objetivos sejam objetivos de impacto no caso de organizações sem fins lucrativos seja os seus objetivos de resultado no caso das empresas com fins lucrativos precisa também enxergar se esses três aspectos aqui não forem as três perspectivas não forem contempladas ou o poder público não tem interesse para avançar ou ele vai fazer um leilão que vai ser vazio porque não tem atratividade para o parceiro privado ou a sociedade não vai deixar esse projeto ir adiante porque não representa os seus interesses e daí o diálogo é importante e como que se materializa aqui eu trouxe de maneira muito simplificada o que é a lógica de um edital de parceria o edital de parceria acho que aqui tem o edital de parceria antes de tudo ele é um contrato que está sujeito a uma série de regramentos então acima do contrato existem existem as leis existem decretos existem normas ambientais existem normas de patrimônio histórico enfim existe uma legislação que tem que ser cumprida caso contrário esse contrato não tem legalidade e sob esse arcabouço jurídico o edital de maneira simplificada ele tem ele é composto por esses quatro grandes blocos o que é o primeiro bloco? são as regras do edital quem pode participar da licitação quem que não pode como é que vai ser o processo de licitação ali vai ter toda a regra de contratação do poder público e como isso será feito quem participa desse processo seguindo as regras para escolher quem é o melhor parceiro público vai assinar um contrato de concessão e aí esse contrato ele tem um objeto o que que vai ser é a aquele o serviço ou o que que será é a aquela atribuição do poder público que será transferida ao privado dentro das regras do contrato para serem geridas pelo privado durante a vigência daquele contrato de concessão então aqui é a pactuação das regras das responsabilidades das partes e como qualquer contrato como o contrato de aluguel que a gente faz em casa como qualquer outro contrato existe uma pactuação das partes existe um caderno que é fundamental que é o caderno de encargos que é o que o parceiro privado vai fazer e aqui é o momento em que a gente embarca as políticas que o governo pretende e que ele diz olha parceiro privado você quer ser meu parceiro e quer fazer a operação então ok vai ter atividades econômicas que você vai desenvolvendo no parque mas junto você vai levar uma série de atribuições que eu vou impor a você concessionário para ter o direito de assinar esse contrato comigo e é nesse momento que em que a gente embarca políticas públicas dentro desse contrato e por fim a gente tem que ter indicador de desempenho porque se a gente tem algo pactuado a gente não monitora se aquilo está sendo cumprido ou não então a gente não tem na verdade um contrato efetivo então é fundamental que haja monitoramento de desempenho aqui eu trouxe um exemplo uma reflexão sobre tentar concretizar isso num parque natural aqui só por exemplo feito ilustrativo eu dividi o parque em três partes existe uma parte que eu vou chamar que é a parte verde do parque que é a conservação da natureza a gestão o manejo da biodiversidade tudo aquilo que diz respeito à conservação e eu uso o público eu dividi na infraestrutura de visitação então a pessoa que entra no parque tem que ter uma trilha bem cuidada tem um restaurante tem um estacionamento tem todo um apoio a essa visitação depois tem os serviços específicos de repente tem lá uma instalação tem uma tirolesa de repente tem uma instalação de arvorismo não são todos os visitantes que entraram no parque que vão querer fazer são atividades específicas para públicos específicos depois eu olho o entorno do parque o entorno do parque eu dividi em dois blocos aqui um são todos aqueles serviços que podem ser prestados dentro do parque então é uma visita guiada é um grupo de escalada que vai dentro do parque é gente que vai emprestar lá uma agência que tem um serviço de rafting dentro do parque que pode usar as instalações do parque mas diariamente elas entram dentro do parque utilizam essa infraestrutura e no final do dia elas não pertencem ao parque elas não estão e depois no entorno existe a infraestrutura local e aí eu tenho pousadas restaurantes o recado existe uma série de existe toda uma infra na cidade de apoio a visitação ao parque que primeiro não pode ser posicionado porque são propriedades privadas e segundo que a conexão é de apoio não tem uma vinculação direta com o parque como são esses serviços aqui que utilizam do parque o que tem parecido quando a gente olha as concessões iniciais esses serviços eles eram feitos de maneira segmentada e a experiência tem mostrado pelo menos quando a gente conversa com os gestores que fazer essa concessão segmentada funciona quando você já tem uma visitação consolidada porque um equipamento em específico não é capaz de proporcionar experiência ao visitante o exemplo que eu dou estava começando lá com o Gustavo lá de Dita de Aia às vezes você tem a permissão para se operar num restaurante ou a venda de alimentos e bebidas dentro do parque depois de um ano não prospera porque aquele concessionário aquele previsionário por mais engenhoso que ele seja ele vai fazer um sanduíche melhor ou vai ter uma comida melhor mas será que as pessoas vão sair de um lugar e ir para outro para ter uma experiência gastronômica dentro do parque ou as pessoas vão ter uma experiência integrada de ter trilhas de ter equipamentos de ter serviços e eles aproveitam e utilizam de alimentos e bebidas só para dar um exemplo então o que parece é que essa migração dessas concessões isoladas para concessões integradas em parques onde não há visitação é importante para que haja a valorização da experiência do turismo no parque de maneira integrada e aí vai ter serviços que atraem os turistas você vai ter a valorização do parque e depois vai ter atividades para capturar o valor dessa visitação para a própria sustentação da concessão quando a gente pensa na conservação da natureza dentro do contrato de concessão aí a gente tem um problema primeiro porque dependendo da proporção você pega por exemplo o parque da Serra da Cantareira 5% do parque onde é tênis o público 95% não tem uso público isso pode se tornar muito caro e sendo muito caro não é viável economicamente para o privado e isso faz com que tenha que escolher uma modalidade que é a da não da concessão de serviço mas a da PPP parceria público-privada em que há uma contraprestação pública paga pelo poder público para complementar e hoje a gente vê um ambiente muito pouco favorável a esse tipo da própria crise fiscal para se fazer esse tipo de parceria além do que o que a gente vê é que as fundações subflorestais os órgãos responsáveis entendem que por isso ser um custo para o concessionário ele tenderá a negligenciar isso e focar na parte do ritualismo então há uma preocupação dos órgãos ambientais de como será a conservação da natureza se tiver essa integração da conservação do contrato então o que nós temos visto é que as concessões têm se concentrado na parte do uso público mesmo quando a gente olha para o lado de cá a prestação de serviços o que parece é que não faz sentido nós termos um concessionário que se torna responsável por todos os serviços e ele acaba matando o potencial das comunidades do entorno prestarem serviço dentro dos parques então trazer esse esse tipo de serviço para dentro do contrato eu crio um conflito eu prejudico o potencial que a concessão tem de ter um espaço muito bem cuidado e esse espaço bem cuidado trazer visitantes trazer o potencial de novo serviço e isso ser um desenvolvedor da comunidade local ser um criador de oportunidades para o entorno do parque e essa última etapa aqui essa última etapa não tem jeito mesmo são propriedades fora do parque não poderia nem ser concessionada agora a gente pergunta mas então a gente concessiona o turismo e a gente continua com o problema ambiental de um lado e o problema social do outro como que as concessões podem contribuir para esse desenvolvimento econômico, social e ambiental por meio de encargos e aí entram as políticas públicas então por exemplo no projeto de São Paulo foi previsto que o concessionário precisa receber até 800 alunos da rede pública e privada e prestar educação ambiental desenvolver programas de educação ambiental é uma obrigação que está inscrita no concessionário é só um custo do concessionário mas se ele quer ter o direito de ser parceiro do poder público ele vai ter que cumprir com isso e vai ter um monitoramento disso eu gosto de dar um exemplo embora não seja uma concessão nesse sentido mas lá em Iguaçu que tem o passeio de helicóptero e o ICBV ele tem algumas horas de helicóptero que ele pode usar aquele prestador de serviço para fazer a fiscalização então nesse momento provavelmente o ICBV teria dificuldade de ter seu próprio helicóptero e provavelmente existe o risco desse helicóptero talvez não funcionar durante todo o tempo porque é difícil ter uma ordem de serviço para comprar uma peça para fazer a manutenção do helicóptero então por que não ter um privado que mantém os helicópteros e empresta horas de helicóptero para o ICBV fazer a fiscalização isso pode ter que tem patrimônio histórico dentro apoio ao voluntariado então por que não manter as instalações e o voluntariado ser uma obrigação do concessionário ele não vai ser responsável pela conservação que continua com o órgão ambiental mas ele pode prestar uma série de serviços e flexibilidades em apoio ao órgão ambiental para que ele cumpra com o seu objetivo e quando a gente pensa do lado do desenvolvimento econômico e social por que não o concessionário desenvolver programas de capacitação daqueles restaurantes ou daquelas pousadas ou de exigir elevar a barra de qualidade da prestação do serviço dentro do parque existe uma série de normas de segurança e normas para esses serviços de aventura dentro do parque então capacitação faz duas semanas eu estava conversando com o Sebrae em Brasília justamente como é que o Sebrae pode apoiar e prover serviços de desenvolvimento quando a gente conversa com a Assissa lá do Instituto Ecos ela fala que um dos desafios que tem é que dado o local onde está o parque o serviço de restaurante o serviço de acomodação dentro do parque é um impeditivo inclusive para o desenvolvimento do parque no momento em que a gente concentra uma concessão no que é a valorização do uso público do parque e cria encargos que desculpe que transborda para a conservação e para a comunidade do entorno as oportunidades a gente cria um jogo de ganha-ganha-ganha para todos os lados então essa é uma reflexão do de como a gente tem visto o parque como tem caminhado os contratos de possessão quando a gente pensa em parques urbanos aí o que acontece é que normalmente em parque urbano a parte de conservação está entremeada no uso público não é tão fácil fazer essa separação então os contratos tem levado em conta toda a gestão do parque e no caso do entorno está dentro de uma malha urbana de um tecido urbano e portanto já tem políticas públicas já não é a lógica muda um pouco acaba sendo mais voltado a fazer a zeladoria de um espaço público que é uma extensão da casa das pessoas então é isso como a gente tem visto o desenho desses contratos e aqui só para dar uns exemplos o contrato do ICMBio os contratos recentes teve implantação de infraestrutura prevista para apoio voluntariado no estado de São Paulo programas de monitoria e educação ambiental remuneração do concessionário então incentivos econômicos dentro do contrato para que se desenvolva cadeias produtivas do entorno no caso do Ibirapurega o restauro do patrimônio histórico arquitetônico sob regras do IFAM o PREST o CONDEFAT todos aqueles órgãos que estão lá e aqui são essas políticas públicas que podem ser embarcadas dentro do contrato e fazer com que o privado traga sua flexibilidade para desenvolver iniciativas de interesse do poder público e da sociedade aqui é um exemplo de monitoramento então normalmente esses contratos eles têm avaliação de conformidade que o próprio poder público vai lá para ver se a infraestrutura está direito se o manejo da biodiversidade no caso dos parques urbanos está acontecendo conforme o que foi impactuado e a satisfação do usuário se o serviço está sendo bem prestado se está sendo bem atendido como é que está a qualidade das instalações aqui um resumo normalmente se a gente consegue agrupar isso na seladoria do espaço na conservação dos recursos naturais o desenvolvimento local o bem-estar a segurança do visitante e a experiência do usuário com alimentos e bebidas com serviços prestados e é importante que esses contratos atrelem esse esse monitoramento de desempenho à remuneração do concessionário de maneira a ter um incentivo econômico dentro do contrato para que ele compre aquilo e também todos os contratos de concessão eles têm regras de caducidade do contrato porque se isso for cumprido no primeiro momento você tem uma penalização econômica no segundo momento você perde o contrato de volta porque não está funcionando e aí tem todas as regras como qualquer outro contrato existe a regra de envolvimento do contrato aqui só para dar um exemplo do parque de São Paulo eu não sei quanto tempo eu tenho eu estou então em São Paulo tem o contrato de Ibirapuera é o Ibirapuera que leva consigo cinco parques periféricos que não teriam potencial para ser para ser uma concessão porque não tem viabilidade econômica então existe um subsídio cruzado do Ibirapuera para os parques periféricos é uma concessão integrada dos serviços de manutenção seladoria então o concessionário assume a gestão do parque integralmente prazo de 35 anos gratuidade de acesso a prefeitura estimulou em 150 milhões os investimentos que serão realizados dentro do parque os indicadores de desempenho envolvem são vários indicadores mas envolvem zeradoria conservação da natureza bem estar e a experiência do usuário e uma dúvida que sempre tem é será que esses parques eles realmente vão atrair um parceiro privado será que haverá interesse no caso do Ibirapuera houve duas propostas recebidas uma do Construcap e outra do Cataradas para fazer a gestão com o Ibirapuera o que mostrou ali que havia uma atividade econômica sob a perspectiva desses dois operadores e hoje eles se encontram com uma suspensão temporária do processo que foi pactuado com o Ministério Público e o Judiciário antes da abertura dos envelopes que precisa fazer um plano diretor que congregue todos os regramentos que estavam dispersos numa série de instrumentos legais e fazer um único documento que faça a sistematização disso e isso é uma condição para a assinatura do contrato de concessão e esses são os parques nas regiões da cidade e o Parque Ibirapuera Central carrega um combo de parques na concessão então essa aqui é uma ideia geral que eu queria passar é a ideia de que concessões são instrumentos de política pública e não são um fim em si mesmo portanto eles têm que ser pensados muito bem estudados e tem que ter esse diálogo para capturar o que é essa crítica pública a ser embarcada e que precisa ter um monitoramento do desempenho em relação a considerações finais até agora a gente falou a ênfase foi em concessão concessão no Brasil a gente tem um instrumento um pouco mais antigo que é a concessão de uso que nem tem um regramento muito claro quando a gente tem a concessão de serviço que é a lei 8987 que rege as concessões no Brasil depois em 2004 teve a lei de PPPs no Brasil PPPs é aquele tipo de concessão em que existe um pagamento por parte do poder público seja um pagamento integral como é o caso da iluminação pública que 100% de uma PPP de iluminação pública a recuperação vem do poder público ou a concessão que a gente chama de patrocinada é uma concessão em que o concessionário pode desenvolver uns serviços mas com a conta não fecha existe uma complementação do poder público isso é gerido pela lei 11079 que é uma lei de 2004 que é a nossa famosa lei de PPPs mas a gente tem parcerias com ONGs também então ONGs e cada tipo de parceria tem uma vocação como tem ONGs são pelas nossas regras são contratos mais curtos este tipo de contrato é mais difícil de viabilizar em investimentos porque precisa de um tempo de amortização de investimentos se tiver alguma atividade econômica a não ser que seja uma pura doação então a gente vê que cada instrumento tem uma vocação quando a gente pensa em parques pequenos o custo para se fazer uma modelagem de uma concessão é tão grande que talvez um parque pequeno o próprio custo de fazer a modelagem já é o que precisa ter de investimentos no próprio parque então talvez uma adoção ali seja mais interessante então aqui eu não vou entrar nos detalhes específicos esse material vai ficar disponível mas só para dizer que falamos de concessão aqui mas existem outros instrumentos que precisam ser pensados para a gente conseguir adequar a realidade dos parques aqui alguns exemplos então a gente tem a concessão de Noronha Tijuca Iguaçu que é uma concessão de serviços específicos por diferentes empresas no caso do Iguaçu Campos de Jordão que já é uma concessão recente integrada todos os públicos estão integrados tem o parque de Bracuera que é uma concessão integrada de parque urbano e portanto diferente de Campos de Jordão a gestão da biodiversidade faz parte do contrato a gente tem o parque Brulemartes em São Paulo esse parque Brulemartes tem a fundação Aron Birman que é quem cuida do parque então é uma parceria com uma ONG que faz a gestão dos parques há mais de 10 anos 20 anos tem o parque do povo que é um outro tipo de parceria em que a gestão permanece com o poder público e você tem aquele pessoal lá que fez o shopping JK que é do lado na frente do parque e que cuida especificamente da zeladoria do parque então é mais leve do que pode ser uma associação da sociedade civil ele não o escopo dele é menor do que por exemplo do parque Brulemartes a gente tem o parque da Rupilha que é uma doação é uma adoção em Porto Alegre a gente tem exemplos do Brasil e a gente precisa se apropriar desses exemplos e aprimorá-los e aqui meu último slide sobre as considerações finais que primeiro a gente precisa combater essa desinformação e a ideologização do debate acho que é importante trazer os desafios os riscos os benefícios desses instrumentos para que a gente não fique naquela discussão às vezes baseada em entendimentos equivocados acho que essa é uma coisa que o Instituto Semeia procura trabalhar bastante com esses estudos que nós fazemos o segundo é que parceria é muito além de um instrumento de gestão fiscal acho que governos que pensam em fazer parcerias vou usar uma expressão aqui só para passar o parque nos cobres para resolver o problema não é esse o propósito de uma parceria a parceria é um instrumento de política pública que tem que ter questões embarcadas tem que ter políticas embarcadas enfim não é um fim em si mesmo eu já falei aqui que pelo menos o nosso entendimento é que não existe um modelo único de parceria a gente tem que entender a vocação de cada parque que esse diálogo é fundamental então existem ali o diálogo existem os procedimentos de manifestação de interesse é um tipo de instrumento que o poder público lança para dialogar com o mercado privado para entender modelos de entender como fazer a concepção desses projetos mas existem audiências públicas existem consultas públicas existem oficinas é importante que a gente tenha esse debate com as partes interessadas governos precisam de apoio técnico são contratos são projetos difíceis e eu acho que não tem por que não olhar a experiência de outros setores mais avançados que já chegaram a conclusão que o poder público deveria lançar mão de apoio para o externo seja de organismos internacionais seja do PNDES a gente a gente vê no governo federal tem aquele PPI que é aquele programa de participações investimentos existem instrumentos aí que eu acredito que o poder público deveria lançar a mão para agilizar a modelagem desses projetos para trazer uma perspectiva bastante técnica para a modelagem desses projetos e por fim o fortalecimento dos órgãos gestores de repente a gente pensa que é um contrato de 25, 30 anos então talvez as pessoas que estão aqui modelando esses projetos ou lançando esses programas eles estão olhando o primeiro passo que é assinar o contrato mas o jogo começa na hora que assinou o contrato e aí a gente precisa ter um poder público fortalecido os órgãos fortalecidos e capazes de dar conta da gestão desses contratos com as competências técnicas específicas para fazer a gestão dos contratos acho que isso é um ponto importante também olhando essa perspectiva de novo passo era isso que eu queria trazer para vocês eu agradeço de novo a atenção agradeço a oportunidade de poder participar e eu deixo aqui os contratos se alguém tiver alguma dúvida estou à disposição obrigado Obrigada Fernanda pelas suas palavras apareçam da informação antes da gente chamar a próxima convidada eu só queria informar a todos que nós estamos passando uma lista de presença que quem quiser receber o material que o Fernando que a Karen vai apresentar e que nós apresentamos ontem por favor assinem que a gente vai estar encaminhando isso para vocês depois inclusive nós estamos gravando a sessão nós vamos encaminhar o link para vocês também então seria interessante vocês assinarem ok então agora nós vamos falar um pouco sobre compensação ambiental então eu vou convidar a Karen Oliveira ela vai falar sobre a compensação ambiental derivada do licenciamento ambiental de empreendimentos significativo impacto ambiental a Karen ela é mestre em planejamento energético e ambiental pela COP e UFRJ e PAD em relações internacionais pela Procurio com mais de 15 anos de experiência na gestão de projetos socioambientais atualmente é gerente de infraestrutura da TEMC há 7 anos Karen vem contribuindo com o Imbão e o SEMIBIL no aprimoramento de processos e monitoramento da destinação e execução da compensação ambiental em todo o país com vocês Karen muito bom dia a todos e todas meu nome é Karen Karen Oliveira eu sou gerente de infraestrutura da TEMC queria que deixar já meu agradecimento a GIZ a Fabiana e parabenizar a todos os participantes neste momento tão importante a gente está discutindo a situação das nossas unidades de conservação e também parabenizar a NAMA pela realização desse evento a gente está aqui construindo um caminho quando a gente está falando de mecanismos financeiros e a gente começou com essa reflexão muito boa que o Mariette trouxe na publicação do estudo sobre quanto vale o verde porque justamente nos traz para essa realidade da importância das nossas áreas protegidas e quando o Fernando destaca e detalha as possibilidades das concessões e reflete isso como uma política pública faz com que a gente entenda esse valor do meio ambiente muito mais do que como simplesmente proteger uma área focar em resultados de conservação mas também em promoção do desenvolvimento socioeconômico a minha tarefa aqui é um pouco diferente talvez é um pouco mais árduo até porque a gente vai falar de um mecanismo financeiro que é muito bom que está previsto na lei do SNUC mas que é de difícil execução ainda segue sendo um grande desafio para todos nós e neste caso específico o recorte que eu estou fazendo aqui é um recorte para os municípios não é uma discussão sobre o marco jurídico da compensação ambiental que até hoje a gente tem muitos desafios não é uma discussão sobre como o ICMB vem implementando os recursos da compensação ambiental dentro das unidades de conservação federais mas é uma reflexão junto com o IBAMA que é justamente aquele que faz com que o recurso da compensação ambiental chegue no município e quais são as dificuldades que o município vem enfrentando em acessar esse recurso então baseado nisso nós fizemos uma pequena cartilha que foi apresentada no congresso de unidades de conservação no ano passado que é justamente esse material que eu vou apresentar para vocês e que vai ser compartilhado durante o com os materiais que vão ser distribuídos então a história é de sempre né gente só para a gente lembrar compensação ambiental é um mecanismo financeiro é um mecanismo financeiro que serve para neutralizar os impactos negativos não mitigados dentro do processo de licenciamento ambiental das grandes obras de infraestrutura que são responsáveis por significativo impacto ambiental isso está identificado dentro dos estudos ambientais lá na origem e está previsto dentro da lei dos NUC então é importante sempre a gente ter claro de que conceito a gente está falando para a partir daí evoluir qual é o outro ponto e aí é o único momento que eu vou passar pelo juridiquês para a gente não entrar nessa discussão que é demasiadamente polêmica e ainda que a gente tenha algum acordo já sobre isso a gente sabe que existem diferentes escolas que nem todas concordam com o mesmo posicionamento mas esse é o posicionamento que o marco legal neste momento está adotando e é a partir daí que está implementando a execução da compensação primeiro é obrigação de fazer e é de responsabilidade do empreendedor isso está nos acordos do TCU e da AGU a outra coisa os recursos não podem ingressar nos cofres públicos de acordo com o TCU por quê? porque o recurso é privado e se o recurso é privado a compreensão é de que a compensação ambiental é um recurso privado e porém com a finalidade pública com a finalidade de aplicação no uso público e isso traz para nós um sentimento um entendimento de compartilhamento de obrigações entre o órgão público e o empreendedor privado mas sem dúvida nenhuma como qualquer recurso seja ele público ou privado ele precisa ter agilidade na execução ele precisa ser efetivo ou seja cumprir com aquele objetivo para o qual ele foi determinado e os seus resultados tem que gerar qualidade e essa qualidade na sua totalidade na sua integridade com transparência nos processos e aí desde que começou-se a se falar sobre compensação ambiental lá atrás e a gente tem registros dentro dos nossos marcos ambientais desde de 87 no pulmão você tem uma série de diferentes marcos legais portarilhas que contribuem para esse entendimento e essa busca de efetividade no processo de execução sem dúvida nenhuma a lei do SNUC é o nosso marco é ali que está determinado a importância do fortalecimento da consolidação das nossas unidades das nossas áreas protegidas e mais recentemente a lei que inclusive o Fernando citou que traz vários assuntos dentro da mesma lei e ela é muito importante para a compensação ambiental por quê? porque ela traz a regularização do fundo privado e aí toda aquela polêmica que a gente vinha tendo na forma de execução ela começa a ser resolvida a partir da implementação da lei 13.668 e por que que é tão importante a gente ter essa possibilidade de criação de um fundo ambiental que foi uma coisa que lá atrás deu errado depois foi revisto depois a execução passou a ser feita pelo próprio governo depois a execução é famista existem diferentes situações mas por que que se torna tão importante o que está previsto na 668 primeiro que quando cada empreendedor executa essa esse recurso mesmo ele se usando de um terceiro que pode ser um ente público ou privado existe a pulverização do recurso você acaba não vendo o todo você não não consegue maximizar sua aplicação os custos de transação são sempre maiores se você deixa o caso a caso o monitoramento que é fundamental o Fernando por exemplo destacou a a importância do monitoramento na concessão ele fica muito mais difícil também quando a gente faz caso a caso e a necessidade de cada vez mais você ter um modelo de gestão integrada para a implementação das políticas de consertação fica ainda mais fragmentado se eu vou aplicar o recurso de forma pulverizada pelo empreendedor quais são as possibilidades então que a lei com a criação do fundo gerou criação de mecanismos financeiros e operacionais resumindo fundo a gente traduzir isso por a possibilidade de você ter fundos privados o reconhecimento pelo poder público que viabiliza a execução desses recursos ou seja você tem possibilidades diferenciadas para a execução você garante maior transparência por conta das regras de definição do fundo normalmente você adquire alguma agilidade no processo porque os procedimentos antes adotados ficam diferenciados então passa a ser uma execução privada uma melhor padronização porque aí vale para todo mundo não é empreendedor é empreendedor você alcança a eficiência na gestão e viabiliza um planejamento lá já de mais largo prazo até porque você sabe quanto você realmente vai ter na conta qual é o tamanho não está muito bom para ver esse gráfico essa tabela mas aqui a gente está falando somente da compensação ambiental federal não estou falando dos valores disponíveis dos estados e municípios mas atualmente a gente está em torno um pouco mais de 1.8 bilhão de recursos a serem executados e para municípios a gente tem em torno de 29 milhões especificamente basicamente esses recursos ainda são oriundos dos processos de licenciamento relacionados a a estação de petróleo vou beber um ar aqui sentindo um pouco a a seca a garganta está falhando e aí a gente está falando de extração de petróleo mais profundo o impacto ainda da bacia de santos e campos ainda é grande nos processos de licenciamento e usinas hidrelétricas muito aqui por conta de girar o Santo Antônio e Belo Monte que acabaram girando esse maior valor de destinações nos últimos tempos e aí estamos aqui com os municípios estamos falando da lei do ano passado temos um manual com o IBAMA para ajudar a primeira pergunta é a 13.688 solucionou todos os traves ela ajuda ou atrapalha os municípios sabe aquela brincadeira hashtag só que não pois é continuamos tendo um lago sentados em cima do lago e morrendo de sede os fundos gente quando a gente olha para os municípios vai depender muito de cada município não é se o município for muito pequeno e vai receber um único recurso uma única vez da compensação ambiental por conta de um empreendimento não vale a pena não resolve realmente não resolve a lei ela não foi feita para os municípios a verdade é essa ela é uma lei para resolver uma questão no âmbito federal e eu sei que existe uma grande expectativa dos municípios em aguardar a regulamentação da lei para a partir daí avaliar o que fazer mas a verdade é que se formos olhar isoladamente um fundo só considerando a compensação ambiental talvez não seja o melhor mecanismo porém se você tem outras possibilidades cruzar por exemplo municípios que tem extração minerária com a CEFEM municípios que tem compensação por extração de madeira supressão de vegetação recursos hídricos e a partir daí você vê o fundo como um aglutinador dos diferentes mecanismos financeiros das diferentes possibilidades que há para resultados de conservação aí vale a pena pensar no fundo porque você estabelece uma governança você tem a lei que te traz uma segurança jurídica e a partir daí você desenvolve todo o seu processo mas se nós formos considerar isoladamente só o meu recurso ali daquela compensação ambiental a gente segue com o antigo modelo junto ao IBAMA e aí quem é que decide essa destinação segue sendo o comitê de compensação ambiental talvez agora volte a ter o nome da câmara vai depender das determinações do atual governo mas a relação dos municípios com a compensação ambiental segue sendo direto com o IBAMA e dentro disso o que esse material que eu trouxe ali para vocês traz como destaque de problemas que a gente vem observando na dificuldade de acesso e por isso a pergunta o que é que eu posso fazer com o recurso da compensação ambiental é que para muitos municípios as necessidades que existem na gestão das áreas protegidas não necessariamente é aquilo que vem desde da lei do SNUC e do decreto que regulamentou que é o 4340 a gente segue aqui com aquelas cinco prioridades de destinação passando pela regularização fundiária passando pela elaboração e implementação do plano de manejo e aquelas outras atividades e muitas vezes a necessidade imediata do município na gestão da área está muito mais relacionado a custeio e custeio a compensação ambiental segue não pagando diretamente ainda que haja algumas iniciativas acontecendo nesse sentido e por isso a insegurança jurídica é sempre presente então um dos principais problemas que o IBAMA enfrenta na relação com os municípios na hora que ele faz a destinação e para essa destinação você tem lá os critérios estabelecidos esse manual inclusive compartilha com vocês quais são esses critérios e como é feito o cálculo mas na hora que é feita a destinação e é informado do município o município volta para o IBAMA com uma demanda que normalmente não é a que está prevista dentro do decreto e a partir daí tudo se enrola porque vai comunicação volta comunicação e o processo não 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 avança quais são os outros gargalos que a gente traz dentro dessa dessa conversa e que eu achei muito interessante ontem inclusive a apresentação do pessoal do ICLEI parceiro também do GZ falando sobre o cadastro de unidade de conservação isso é chave para a compensação ambiental se o nome do município não está no cadastro se a sua unidade de conservação não está ali com todas as informações de novo nada avança então ainda que o recurso seja destinado ele volta ou seja a comunicação vai mas ela volta porque não há o cadastro então mais uma oportunidade aqui para ressaltar a importância de vocês manterem atualizado o cadastro de vocês das unidades de conservação de vocês dentro do cadastro único de unidades de conservação além do que eu já disse sobre a finalidade prevista dentro do marco legal um outro ponto também que chama muita atenção é muitas vezes a dificuldade de diálogo as coisas às vezes se confundem passam pelo ICMB vão voltam então assim esses canais eles não ficam muitas vezes suficientemente claros então uma lição aprendida dentro do processo é fortaleçam o diálogo de vocês com o IBAMA caso vocês tenham algum recurso destinado e que precisem fazer a execução esse material está disponível na página da TNC também nesse material que a Fabiana vai enviar para vocês está lá é como se fosse uma pequena cartilha tá ok e vocês assim vão ter condições de tirar mais dúvidas e entender um pouco mais de como esse mecanismo pode ajudar vocês no dia a dia da gestão das áreas protegidas muito obrigada obrigada agora a gente vai passar por um momento de interação com vocês então assim aberto quem quiser fazer pergunta para os nossos palestrantes é só levantar a mão de cada vez aí nós vamos fazer o seguinte três depois eles respondem e mais três e só título de informação para vocês a gente está transmitindo ao vivo e nós temos perguntas do pessoal que está em casa assistindo então a gente vai passar para vocês também tá Oi, bom dia meu nome é Marcelo da Prefeitura de Colos do Conchins quero perguntar para a Karen Karen você falou que depois de compensação não podia entrar nos colos da Prefeitura né mas você falou várias vezes aqui a questão de fundo eu não consegui entender como que funciona isso essa questão bom dia a todos meu nome é Joriel eu trabalho na Prefeitura de São Leopoldo Rio Grande do Sul primeiro agradecer e parabenizar a apresentação de todos assistidores que foi muito bom eu tenho uma pergunta vou fazer duas aproveitar que as perguntas são meio racionadas aqui vou fazer duas uma pra cá a gente tem no nosso município algumas atividades extrativistas de mineração que poderiam estar através de um fundo municipal contribuindo para as unidades de conservação a gente poderia através de uma legislação municipal específica também estar criando esses fundos e a outra não tem uma direção específica a pergunta mas a São Leopoldo começou uma caminhada em criação de unidades de conservação criou quatro unidades de conservação municipal e também Joriel Tui Clay tentando encaminhar uma agenda mais associada com os grandes temas internacionais e criou um ambiente talvez um ambiente propício a negócios envolvendo sustentabilidade envolvendo energias renováveis e também tentando atrair soluções inovadoras de economia para o município então nesse momento como é que ficam as parcerias será que a gente poderia estar desenvolvendo um programa próprio de parceria aproveitando esse momento e essa caminhada que o município está fazendo obrigado eu vou pular o nosso colega aqui do Rio de Janeiro e vou passar aqui rapidinho sobre compensação dentro do que o Marcelo perguntou meu nome é Dárcio eu sou de Vitória Estudos Santo eu acho que está bem claro que o fundo é um recurso de compensação ele é privado a finalidade pública logo tem que estar no fundo privado acontece que existe inclusive uma portaria 1039 de 2018 que estabelece até um percentual que o banco vai receber por gerir esse fundo e ao mesmo tempo alguns municípios como o município de Vitória que tem uma organização no seu alagandograma ele tem uma estrutura que faz a gestão do fundo ambiental com o seu secretário executivo com a sua equipe fazendo essa gestão por contas separadas específicas em princípio não pode receber esse recurso a pergunta que eu te faço é por que embora seja um entendimento do PCU se eu bem entendi por que que o município mesmo com a conta privada não pode fazer não pode receber e se de repente o governo federal ontem foi dito aqui do SUS ambiental se o governo federal poderia oferecer uma assessoria para poder auxiliar os municípios eu vi por exemplo que a Caixa agora já tem um serviço especificamente para os municípios e para outras entidades que queiram abrir esse fundo enfim fica aí a pergunta então gente obrigado pelas perguntas é é um pouco frustrante né a verdade seja dita né por isso que eu que eu comentei no começo que a que é que o meu papel era um pouco era um pouco delicado porque a expectativa que que muitos municípios tinham era justamente que com a edição do do da lei 13668 as coisas ficassem mais claras para a execução da compensação para os municípios e infelizmente até o momento não é bem isso que está acontecendo né é pode ser que durante o processo de regulamentação alguns empecilhos que a gente está observando venham ser resolvidos mas neste momento a lei realmente não é a melhor solução para os municípios vamos ver como é que avança o processo de regulamentação e quais são as diretrizes que vão ser determinadas nesse sentido o ponto vou começar pelo último comentário onde fala eu tenho um fundo ambiental eu tenho o seu fundo ambiental ele é público ou é privado ele é público né exato então eu tenho um fundo ambiental um público e eu não posso usar o fundo para a execução da compensação e aí você vai ter duas situações distintas talvez se a sua compensação ambiental ela vem da espera federal e possivelmente da estadual também dependendo da regulamentação do seu estado que eu confesso que agora não estou me recordando mas é que eu sei que o Espírito Santo tem umas especificidades e eu não estou me recordando agora mas muito possivelmente o que vai acontecer é que vocês vão ter que pelo menos por enquanto considerando o previsto pelo TCU e pela AGU fazer a execução através do empreendedor se a compensação a execução direta pelo empreendedor se o recurso vem da esfera federal isso dentro do do marco legal é o viável neste momento se este recurso vem de uma compensação ambiental municipal por conta dos empreendimentos que vocês licenciam no município vocês podem sim usar o fumo ambiental para essa finalidade e com isso eu já entro até no comentário para os nossos dois colegas do Tocantins de São Leopoldo em relação às atividades minerárias que é o caso de São Leopoldo vocês podem ter não apenas a questão da compensação ambiental que o marco legal cobre vocês mas também outras compensações financeiras derivadas do processo de licenciamento na dignidade minerária que também podem reverter para benefício das áreas protegidas existem municípios por exemplo no estado de Minas Gerais que é uma potência em termos de estração mineral onde um município estabeleceu por lei municipal que 10% da CFEI deveria é aplicada em áreas de conservação principalmente nos seus parques municipais então existe a legislação eu posso também dentro do material que a Fabiana vai encaminhar para vocês compartilhar essas leis e é um modelo super interessante e aí aquilo que eu estava falando sobre o fundo que é o fundo por exemplo pegar um exemplo do Espírito Santo que eu imagino que vocês congreguem diferentes compensações financeiras e ambientais que vocês podem direcionar para benefício das áreas protegidas no município e que vocês podem regulamentar isso com lei municipal faz a tramitação dentro do Congresso faz o procedimento normal de encaminhamento do projeto de lei para a Câmara e aplica essas compensações financeiras e a própria compensação ambiental que aí é a lei do SNUC usando esse fundo e aí mais uma vez eu vejo a possibilidade do fundo congregando diferentes instrumentos justamente por aquilo que a gente falou de maximizar a eficiência na aplicação do recurso você resolve um pouco as suas dificuldades de gestão e consegue fazer um planejamento mais integrado então acho que são esses os comentários gerais que eu tenho nesse primeiro momento para vocês obrigada pergunta do Joel em relação a inovação e engenharia renováveis a aplicação desses instrumentos de parceria olhando um pouco além da questão dos parques projeto mais amplo só antes de responder um comentário pegando aqui o gancho da questão da compensação ambiental eu queria compartilhar uma experiência que a gente tem risco o CMEA tem apoiado o governo do estado de São Paulo e o governo do Mato Grosso e lá eles estão usando o recurso de compensação ambiental para buscar aquelas competências técnicas para modelar os projetos de parceria no estado de São Paulo foi aprovado pela Câmara que gere os recursos que é de aplicação indireta porque é depositado nessa conta do poder público que é gerido por essa Câmara de Compensação e foi aprovado o uso para o poder público contratar consultorias que pudessem apoiá-lo e no caso do Mato Grosso foi a execução direta então foi pedido para o devedor da compensação ambiental que contratasse essas consultorias e pagasse na forma de estudos realizados só que um parênto de uma possível aplicação desses fundos dentro do universo daquilo que eu tenho trabalhado mais diretamente com relação a essa visão mais ampla integrada eu acho um pouco daquilo que eu mencionei de que essas parcerias elas não são um fim em si mesmo elas são um instrumento que o poder público tem para poder pensar as suas políticas eu vou compartilhar aqui um exemplo quando eu estava na prefeitura de São Paulo eu trabalhei com um projeto de iluminação pública da cidade era um grande projeto que ia trocar todas as lâmpadas da cidade por LED e a gente previu naquela época era na gestão Haddad depois na nova gestão acabou mudando um pouco o projeto cada lâmpada teria sobre ela uma anteninha assim de um sistema de conectividade de maneira que quem gerisse o parque de iluminação pública saberia em tempo real quando uma lâmpada queima e aí poderia otimizar o sistema de manutenção do parque mas aí aí veio a pergunta mas se eu tenho uma anteninha e que eu consigo compartilhar dado será que eu não posso ter semáforo inteligente plugado nessa anteninha será que eu não posso ter câmeras de monitoramento plugadas nessas anteninhas será que isso não pode ser uma grande base para fazer uma série de outros serviços que a gente previu na época o contrato não daria também para um concessionário cuidar de semáforo e iluminação pública tudo mas a gente previu dentro do contrato a possibilidade do que a gente chama de livre acesso que é ele presta o serviço dele mas se futuramente o poder público quiser usar aquela capacidade ociosa de dados para pulgar outros serviços públicos que isso poderia ser feito e ali que a gente foi apresentar em 2016 2015 tinha um congresso de smart cities na Holanda a gente foi aproveitou para conversar com a prefeitura lá de Amsterdã não é bem a prefeitura lá o sistema é um pouco diferente mas o equivalente é uma prefeitura e o que eles estavam falando imagina lá existem aquelas pontes lá em Amsterdã e uma das coisas que eles estavam pensando e tem algumas pontes que não são do centro histórico que são aquelas pontes retráteis uma das reflexões que eles tinham é imagina se você tem um acidente em um determinado momento e na hora que você dispara o acidente você anuncia para o hospital a ambulância sai do hospital todos os semáforos fecham a ponte começa a fechar e em vez de demorar 15 minutos para chegar lá demora 3 minutos para a ambulância chegar porque tudo está conectado isso poderia ser feito em São Paulo pensando assim conceitualmente é claro que tem uma complexidade para fazer isso é claro que tem um custo também da sociedade de você parar a cidade inteira por causa de um acidente aí tem uma equação que o poder público precisa considerar mas a mensagem que eu quero dar é que esses instrumentos de parceria permitem sim pensar esse tipo de inovação e aí de novo tem que ter um diálogo tem que entender qual é a política pública que se objetiva e aí desenhar um contrato para prestar isso esse tipo de serviço não sei se eu respondi a... Obrigada vamos passar para mais um sim meu nome é José Arnaldo sou da Prefeitura de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro Secretaria de Ambiente Condenação de Associação de Biodiversidade primeiro esse encontro aqui já no Conselho de Ambiente no Conselho do Parque no grupo de trabalho do Plano de Mata Atlântica todo mundo está já carregando pela importância que as pessoas do meu território do Nova Iguaçu têm dado para os seus espaços naturais e as nossas deficiências públicas e da gestão deles então aqui não só pela relevância econômica pelas alternativas que eu acho que você fala bem vai ser de... temos que abrir um debate como é possível estar abrindo um debate de repubriação da reserva geológica continuar para o parque estamos apoiando mas também estamos lançando nesse sentido eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre isso mas a Mata Atlântica precisa de nós o CILUC é isso proteger a Mata Atlântica para mim em 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 qualificação do TNC a proposta da compensação Nova Iguaçu para viver nessa situação de não conseguir colocar os recursos da LT Chimbo Rio para aquilo que ele acha que é importante esse negócio do movimento federal dizendo aí eu só faço isso amigo do jeito que você está fazendo você está mais me atrapalhando do que me jurando se a ideia é ajudar não permitir no coloque no recurso da prefeitura que entende ter a sua capacidade de gerir o que o Vitória está fazendo aqui eu acho que é atropelar a autonomia se eu me sinto na capacidade de fazer foi isso que aconteceu anos atrás com os recursos de fúrmes para a prefeitura de Paracaminho caiu na conta nós executamos planos de manejo contatão que a gente tinha que contratar para serviços próprios e equipamos aquilo que a gente entendeu a luz dos lucros então essa falta de independência mesmo que o tribunal fale então a minha pergunta vai nesse sentido que a gente realmente precisa construir esse espaço de debate lá no território abra aqui o convite para que se possa juntar políticas públicas lá fortemente o convite de bacia construiu a infraestrutura verde que vende que tem que se está fortemente no debate que a gente possa trazer esse tipo de debate para os territórios as transições vão nascer no território então entender que cada um vai se instrumentalizar com essa possibilidade então é nisso que eu queria propor para os três porque tem tantas perguntas como que a gente consegue realmente a partir de um mês trazer para o território a Baixada Fluminense como já coloquei aqui só de ser mestre ecológico nove do açúcar acumulou 56 milhões e a unidade de observação geriu 36 desse valor então não é falta de dinheiro prefeitura também não é falta de dinheiro não vou dizer isso que seja isso essa é a minha experiência 20 anos 50 vezes vivente não é falta de dinheiro é visão política estratégica eu quero estar aqui o Rogério para provar isso do prefeito em relação a nossa unidade de observação dos gestores do Centro Católico mas é uma oportunidade que a gente tem que dizer em função da municipalidade se encontra para falar os grupos dos municípios para falar sou município desculpa quero estar aqui falando também e valorizando a construção das parcerias que se fizeram aqui nessa mesa em duas das mesas para trazer um debate como você falou ninguém tem solução pronta e as entidades locais são muito diversas então o meu convite aqui é para o EGRE o TDC o Estado do Território para a Unidade de Bacia que juntemos as olhares para esses grupos em que os municípios estão ou devem estar conectados comitês de Bacia grupos de debates específicos sobre grupos de trabalho para essa unidade então fica aqui mais essa valorização de um ponto que eu perguntei bom dia a todos o meu nome é Paulo eu sou secretário do meio ambiente do município de Cabeteiro na Paraíba também presido naquele estado Fernando eu me pergunto diretamente para ti esses modelos que você explicou inclusive parabenizar adicionalmente com o Alexandre esse modelo que você explicou aí os modelos da área da parceria tanto a construção como o PQ realmente é um avanço para a gente principalmente que tem unidade de conservação das transparcas naturais como o Doutor você me explicou mas minha pergunta é o seguinte você fez muita referência aos marcos tradicionalmente conhecidos obviamente essa parceria como você me falou tem a questão financeira tem o ministro que ele fazer a parceria sempre muito financeira até porque é uma instituição privada falta o lucro mas para os municípios pequenos com áreas também vivendo exatamente áreas de unidades de conservação pequenas mas que tem uma importância obviamente ambiental como você vê essa possibilidade de conseguir agregar também esses grupos para esses chamamentos que tem alguma experiência nisso também e se vocês disponibilizam o modelo de editar até de fato vai facilitar lembrando que eu sei que cada área tem a sua especificidade como você bem utilizou mas é um modelo que a gente possa compatibilizar com aquela área isso e desses corpos de conseguir alocar recursos para essas áreas obrigado só mais uma minuto bom dia meu nome é Sinara do Ministério do Turismo e minha pergunta também é direcionada ao Fernando que eu sei que ele ajuda na elaboração desses editais para as concessões eu queria que você comentasse um pouco mais uma curiosidade sobre na concessão desses serviços na fragmentação desses serviços de apoio ao uso público existe alguma previsão da possibilidade de associações de comunidades locais assumir um protagonismo maior nesses serviços se existe essa possibilidade ou algum incentivo na pontuação especial de associações de comunidade bom duas perguntas boas muito boas e obrigado perfeito eu acho que são pontos importantes para esclarecer falta com relação a municípios menores parques menores vamos dizer que o parque do Iberapuera que eu trouxe aqui como exemplo ele é um bom exemplo para levar a causa adiante mas eu acho que tem poucos parques do Iberapuera do Brasil pensando na minha cidade lá em Jundiaí se eu fosse conversar com o prefeito o que eu ia falar com ele de fato existe esse desafio e vou te relatar o que nós temos conversado com a prefeitura de Porto Alegre que a gente está apoiando lá junto com as todas as Nações Unidas o projeto da Hora do Rio Guaíba tem três trechos lá e também tenho levado essa provocação com a prefeitura de São Paulo esse modelo de concessão não para de pé para todos os parques parques menor a gente tem que buscar um outro modelo agora que modelo é esse? o próprio caso do Iberapuera você vê que tem parques periféricos que foram carregados por um parque central então eu já resolvi o problema daqueles cinco parques no modelo Combo é aquele que recebeu um subsídio cruzado o que a gente tem discutido lá em Porto Alegre a gente vê que tem muitos governos que quando a conta não fecha tem muito governo que às vezes tem prédio fechado da administração e que poderia ter renda relacionada a aluguel que faz retrofit de prédio por que não fazer um combo de um prédio público que é um gerador de receita e ao invés de você ter um subsídio cruzado entre um parque central e um parque periférico você não tem um outro ativo público fazendo a manutenção do parque é uma maneira a gente pode ir um pouco além a gente vê esses projetos de operação urbana que tem os CEPACs que são aqueles créditos de potencial construtivo por que a gente não faz um parque também com créditos de potencial construtivo no entorno do parque de maneira que um parque bem cuidado valoriza o próprio crédito então se eu tenho uma área privada de repente eu posso assumir a gestão do parque isso são desenhos são desenhos que a gente está buscando a gente um dos parceiros nossos é a Fundação de Atribu Vagas do Rio de Janeiro esse pódio direito então são os temas que eu tenho levado que a gente tem discutido porque de fato a gente tem que buscar esse elo perdido para aqueles parques que não são tão emblemáticos e que não tem uma visitação tão grande e aí evidentemente quando começa a ficar menor a escala aí começa a funcionar a adoção então a gente pega por exemplo o parque do Pulemark o parque do Pulemark surgiu de um empreendimento imobiliário que tinha como compensação ali a criação de um espaço agora interessava inclusive para quem era do empreendimento fazer uma boa gestão daquele espaço melhor que fosse um belo parque do que uma favela naquela área se o poder público não fizesse a gestão adequada havia um valor para ele em assumir a gestão daquele espaço é um parque muito bem cuidado inclusive que vai vencer agora o contrato e a prefeitura tem que ver o que vai fazer então o que eu quero dizer é que eu queria te dar uma resposta única eu falo faz isso que resolve mas na verdade não hoje eu acredito que para parques urbanos eu acho que usar instrumentos urbanísticos de desenvolvimento urbano e bugar essa discussão de parcerias em parques eu acho que é o caminho para trazer essa solução mais replicável em outras cidades então não sei se eu entendo esse aí se nada primeiro prazer em reencontrá-lo a gente teve uma reunião lá no ministério muito atrás você falou da questão da fragmentação e das associações e como é que funciona eu até vou conectar isso com a ideia de turismo de base comunitária que eu acho que também conecta com aquele tem aquele slide lá em que eu dividi o parque em várias partes da sociedade eu acho que a maneira como se desenha esse contrato é é a oportunidade ou é a maneira de envolver essa essa comunidade eu vou te dar um exemplo também eu vou te dar uns exemplos que são as coisas que eu tenho conversado então acho que ficar mais concreto conversando lá com a turma da Bocanha os gestores da Bocanha e ali tem Trindade Trindade é uma é uma comunidade importante que lê bola tem toda uma tradição e hoje já existe uma série de atividades que são prestadas lá né não faz sentido você ter um concessionário que assume uma série de atividades que já existem lá hoje existe lá a associação dos barqueiros né que prestam já serviços pelo menos o que eu tenho falado lá com a turma lá né com o Douglas né que é o atual gestor falava com o Chico Livino lá precisa ter um jeito de trazer isso pra dentro e isso é o que eu quero vamos fazer oficinas vamos entender quais são os serviços que já são prestados vamos ver como o concessionário pode apoiar o desenvolvimento a capacitação e a profissionalização desses serviços e depois tem outros serviços que hoje não são prestados deixa o concessionário fazer esses outros serviços e deixa ele multiplicar algumas vezes a quantidade de visitantes que irão aos parques porque essas pessoas e essas associações poderão se beneficiar disso né no próprio desenho às vezes tem associações que não tem o interesse não é assim o ganha-pão mas porque delas come o casco dos barqueiros mas são associações que tem uma visão sobre o que é a vocação do parque é claro que quando você desenha qualquer política pública você nunca vai agradar todo mundo mas eu acho que é nesse processo dessas oficinas esse diálogo que você vai capturar e chegar no caminho no meio né eu só acho que se o poder público ficar muito feliz ou a sociedade ficar muito feliz ou o privado ficar muito feliz alguma coisa está errada porque se é um negócio que tem que atender os três é impossível que todos os interesses sejam convergentes e daí que é importante ter esse trabalho para chegar nesse caminho no meio que represente né então eu acho que tem uma ideia de envolver no desenho dessas parcerias essa visão de quem tem concepções do uso do parque para tentar chegar no caminho do meio e plugar nesses contrastes de concessão políticas públicas de desenvolvimento quando a gente pensa nessas associações que representam interesses de famílias interesses econômicos locais no parque eu vou pegar uma carona aqui no que o Fernando estava falando para fazer antes de comentar o ponto trazido pelo nosso colega de Nova Iguaçu fazer um comentário sobre o que a senhora trouxe do turismo de base comunitária dentro das áreas protegidas na região amazônica especialmente lá no Tapajosa algumas experiências que a gente tem vivenciado que são bem curiosas não passam diretamente nem pela PPP nem pela concessão mas pelas parcerias e quase que a noção né e não não formalizada mas é muito no sentido de fortalecimento da da parceria com a sociedade civil e o que me chamou muita atenção é que se por um lado as ONGs incrementam as comunidades no sentido da capacitação ou seja a capacitação que essas comunidades precisam são oferecidas através das parcerias com as ONGs e as comunidades fizeram uma opção muito curiosa que eu achei lá na região que não é cooperativa não é associação eles preferiram ser empreendedor individual e isso me chamou muito a atenção porque normalmente a gente tem um desenho já pré-estabelecido dentro do turismo de base comunitária de ah vamos transformar na associação vamos transformar em uma cooperativa enfim e não eles preferiram seguir como indivíduos indivíduos empreendedores ou seja eles podem dar lá a sua nota fiscal mas pode ser uma alternativa às vezes principalmente em áreas remotas onde a gente o associativismo nem sempre é possível até porque a distância às vezes entre os grupos é grande e tudo mais então eu queria deixar esse registro aqui também dentro desse processo até porque a gente acredita muito no turismo de base comunitária como um mecanismo também de apoio e conservação das nossas áreas então Nova Iguaçu vocês têm um grande aliado com vocês pelo comitê de bacias e isso a primeira reflexão que eu faço nesse sentido quando a gente fala da compensação ambiental a gente olha muito o instrumento individualmente sem um planejamento integrado sem um planejamento integrado do nosso território sem um planejamento integrado das nossas políticas públicas que permitam subsídios cruzados entre elas para a manutenção das nossas unidades de conservação então eu acho que esse é um dos nossos desafios é trazer uma visão integrada para os nossos processos de implementação das políticas públicas onde os diferentes órgãos das diferentes esferas dialogam entre si aonde a gente busca uma visão integrada do território e aonde a partir daí a gente maximiza um pouco mais os nossos esforços de gestão para a conservação às vezes falar de planejamento territorial e visão integrada parece uma coisa meio daquela de 70 mas de uma forma inteligente é necessária no caso lá de Iguá e tudo mais essa é uma história de longa data então assim eu acho muito importante vocês usarem o comitê de bacias como um espaço de governança legítimo e uma ótima representatividade principalmente porque o comitê de bacias lá é super forte dentro desse processo de construção do diálogo e de ações proativas eu acho que a questão do Iguá ela é uma questão antiga acho que até o Marete que está aqui na mesa tem mais propriedade para para falar sobre isso pela passagem no governo no CNB mas às vezes uma coisa que me chama atenção para alguns problemas que a gente enfrenta lá no caso da linha de transmissão desse empreendimento por exemplo é o momento também em que a gente começa a tentar fazer a solução do problema que a gente tem usando especificamente a compensação ambiental mas que a gente tem que ter clareza por isso que eu comecei inclusive minha fala resgatando o conceito a gente tem que ter clareza do que é o conceito do instrumento e o que ele nos limita e entender que talvez não é aquele instrumento ainda que eu tenha aquele dinheiro e às vezes é o único dinheiro que eu tenho mas é que talvez não seja aquele melhor instrumento para resolver o problema que eu tenho né então por que que eu digo isso no caso da linha de transmissão e por isso que o planejamento territorial e uma visão integrada é tão importante porque você já sabe de antemão quais são as suas necessidades quais são as demandas do seu território incluindo as áreas protegidas e a partir daí o processo de licenciamento ambiental ele começa desde lá da fase do planejamento antes mesmo de dar entrada na licença é um momento esse que você já tem um processo de consulta estabelecido ainda que não seja o ideal mas ele existe e durante o próprio licenciamento você tem as audiências então eu acho que muitas das coisas que a gente poderia levar de uma forma mais qualificada para as audiências públicas dentro do processo de licenciamento ambiental não são feitas e não são feitas porque a gente não tem um planejamento territorial adequado não são feitas porque a gente continua fazendo licenciamento ambiental projeto a projeto sem entender os impactos cumulativos que os diferentes projetos têm entre si e a partir daí eu não consigo solucionar o meu problema da área protegida porque a demanda é tal o único instrumento que eu tenho eu olho para a compensação ambiental mas eu não olho para as compensações financeiras e para os taques que a gente pode estabelecer dentro do processo de licenciamento ambiental então a sugestão que eu deixo aqui além obviamente de aproveitar cada vez mais os espaços de governança como o caso do comitê de bacias é olhar o processo do empreendimento como um todo e as diferentes possibilidades que você tem de convergir recursos do processo de licenciamento ambiental para a sua unidade de conservação não apenas a compensação ambiental as compensações financeiras decorrentes do licenciamento lhe permitem também implementar muitas coisas que você não consegue implementar com o recurso da compensação ambiental pela limitação que o marco legal tiver mas você pode estabelecer um diálogo com o empreendedor dentro das audiências públicas e estabelecer um TAC que venha beneficiar as suas áreas eu acho que isso é uma pessoalmente se sua área é diretamente afetada a gente tem muitas unidades aqui que a linha de transmissão passa dentro da unidade se ela é diretamente afetada olhem os outros mecanismos financeiros de forma complementar a compensação ambiental obrigada só porque a Karen provocou acho que o Tingué é muito complexo em relação a questão colocada eu vou na mesma linha do que eu falei ontem inclusive acho que é fundamental ter um plano diretor estratégico geral da conservação das áreas protegidas do verde em cada município trabalhar área por área dentro dessa lógica de uma visão territorial mas também de uma estratégia que inclusive na visita que a gente fez aqui aos colegas de Campinas fiquei muito bem impressionado inclusive pela integração com os municípios do entorno seria a minha segunda recomendação integrar agregada trabalhar com conjuntos de municípios para ter mais força agora com relação a Tingué são três problemas diferentes lá que eu acho que precisam ser pensados de forma diferente um é a visitação então eu acho que a reserva ideológica permite visitação mas tem que ser uma visitação muito ligada à educação ambiental não é o caso lá de qualquer forma eu diria que genericamente sou a favor da transformação do Parque Nacional para aproveitar o potencial do interesse da visitação falamos isso ontem só que a visitação que ocorre hoje não é a ser admitida pelo Parque Nacional teria que ser muito mais organizada etc e eventualmente caberia até a discussão de concessões só que lá tem dois outros problemas um que teoricamente é benéfico é como o Parque de Brasília que protege a captação de água quer dizer não só as bacias que vão gerar a água ou que vão conduzir a água que vai para o reservatório como você tem a captação dentro e histórica que todo mundo se lembra todo mundo fala da Tijuca mas muito pouca gente fala do sistema complementar de captação de água para abastecer Rio de Janeiro e região na época do Império e aquilo está lá e esse tipo de coisas na lei fria não permite não é para o possível de repívio nem de impacto nacional e está aí o Parque Nacional de Brasília antes do Sucre que foi criado para proteger essa bacia e tantos outros casos e aí o terceiro problema que tem lá que são os dutos que também de forma rígida está irregular porque então são dutos atravessando uma unidade de conservação de proteção integral que tem que ser resolvido então precisa tomar muito cuidado para não mexer com o Tiguá por causa que é literalmente potencial explosivo mas eu sou super a favor de trabalhar na linha de visitação regularizada controlada adequada e envolver nessa visitação a importância de cuidar justamente da água que é para os mesmos visitantes porque ali o forte é uma visitação local e aí eles é que vão se abastecer dessa água essa é o comentário depois eu venho com a minha pergunta a gente vai ter agora o último bloco nós já temos três inscritos então eu sou Márcio Garguda eu sou da frente parlamentar ambientalista e sou analista ambiental do ICNB aposentado já há pouco tempo e eu fiquei 30 anos trabalhando em Brasília e eu acompanhei esse histórico que a Karen fez assim meio tipo como se fosse uma via cruz do que a gente viveu essa questão de compensação ambiental nesses anos e bom eu tive a oportunidade de trabalhar também na esfera estatal como gestor e esses dois últimos dois anos e três anos eu tenho circulado muito pelos municípios agora junto com o pessoal da frente e os projetos também então a visão que eu tenho sobre a questão da compensação é que eu acho que isso ficou assim no governo federal e nos governos estaduais ficou muito ensimismada essa questão sabe tanto o governo federal como os governos estaduais eles estão dentro de uma agulha com relação a essa questão e os municípios assim estão praticamente eu vejo isso historicamente ainda a sua própria sorte então eu acho o seguinte concordo com o Marete que para nós estamos agora trabalhando com os municípios digo agora mas já é aluno por essa história Campinas de fato é o modelo que a gente indica para todo mundo apesar de que tem um município grande médio pequeno acho que todo mundo deveria aprender fazer esse exercício com tudo que Campinas fez especialmente com o Rogério mas gente eu tenho opinião formada sobre essa questão da conversação eu acho que o que se tentou fazer durante esse período todo foi uma grande burocratização do uso do recurso e aí essa manifestação dos tribunais sobre o recurso inclusive do TCU eu recomendo que todo mundo leia porque assim ela está muito bem explicada que a conversação é um recurso em que você tem que é um recurso que lê para o processo de gestão ambiental ecológico mesmo não pode virar uma financiarização da questão ambiental e fundo é uma coisa que ele burocratiza mais o dinheiro da compensação e eu defendo assim muito a execução direta do jeito que os tribunais indicaram então eu trabalhei como gestor estatual também e durante quatro anos nós pegamos todo o dinheiro de recompensação ambiental e nós aplicamos diretamente nos projetos mas não pusemos nenhum dinheiro a gente trazia a empresa falava você deve aqui tantos milhões e aí você vai implantar esse parque você vai fazer isso isso eu acho que isso é muito mais fácil você nunca você não se envolve você acaba com a burocracia você invita toda essa burocracia entretanto só vou falar a última coisa que eu disse com o maré de hora que eu cheguei que é o seguinte o problema que eu vejo que as prefeituras continuam enfrentando é que a gente chega nas prefeituras e não é só a questão da compensação não é assim várias origens de recursos que existem dispersos por aí de tudo até pronto instituições que não financiam mas você chega na prefeitura não tem estrutura nenhuma na área ambiental então eu acho que continua sendo um desafio pra gente inclusive a gente vai ter que ficar fazendo isso tentar ajudar estruturar as áreas de meio ambiente nas prefeituras elas poderem fazer alguma coisa receber algum impulso e até apoios etc eu acho que é por aí que eu penso Obrigada Marete Então eu queria aproveitar que eu estou na mesa de contrabando eu queria fazer uma provocação uma pergunta ao Fernando de um tema que já foi passamente tratado e que a gente já começou a conversar uma vez mas não aprofundou primeiro eu acho que assim é muito positiva essa contribuição do CBEA eu acho que é importante fazer esse movimento principalmente e ele falou isso mas eu queria reforçar mais explícito principalmente porque o objetivo principal não tem nada a ver com a parte financeira tem a ver com entregar de fato pra sociedade aquilo que ela tem de direito que é a possibilidade de visitar a possibilidade de conhecer a possibilidade de usufruir de que adianta a gente ter unidade de conservação que tem como parte dos seus objetivos ainda que não seja o principal a visitação a educação etc e a gente nunca cria condições pra que esse benefício seja entregue e eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem feito mal que gera inclusive essas condições de não ter capacidade porque ninguém vê o benefício ou a área não precisa fazer nada então a área ambiental sobretudo de conservação da natureza fica renegada então a questão financeira é na verdade muito menos importante pro caso do ICMBio a gente identificou que diminui custos mais do que a gente ganha até porque não tem controle fácil do recurso que entra embora seja devido mas o principal é fazer com que funcione e que se preste o serviço pra sociedade e nesse sentido como já comentei ontem é fundamental o envolvimento da população local e a governança no sentido de compartilhar esses benefícios existem estudos internacionais mostrando que quanto mais fechado e maior o pacote menos a população local se beneficia então parte da pergunta já foi respondida as possibilidades de envolvimento dentro do próprio ICMBio nesses 3 anos e meio que eu fiquei lá foi um processo que precisou de convencimento interno porque a gente liderava turismo de base comunitária por um lado e a turma das concessões por outro e a gente conversava o tempo inteiro mas era difícil incluir questões e eu acho que ainda incluímos como a gente conversou rapidamente aí num encontro rápido incluímos muito precariamente essas condições a apresentação do Fernando abre espaços mas tem um elemento que eu acho que ainda está mais longe eu não sei acho que talvez seja difícil mas primeiras reflexões sobre reservas extrativistas ou seja não é só aquela área no meio da Amazônia que ninguém vai nós estamos falando de Arraial do Cabo nós estamos falando de aqui no Rio de Janeiro estamos falando de Canavieiras do sul da Bahia o próprio caso do Unini no meio do Amazonas onde há interesse da pesca esportiva com uma estrutura que vai além do que aquele serviço que a comunidade oferece então não é só o barqueiro mas é toda a estrutura de levar o pescador amador ou esportista como se diz o turismo de pesca para lá e a recomendação acho que até incluiu um item nessa lei que reforma o ICB com a compensação ambiental e as concessões de fazer acordos diretos com as comunidades mas às vezes precisa de um instrumento um pouco maior a gente não conseguiu na nossa gestão concretizar o caso do Unini que estava mais avançado mas pensando para outros a própria Flora de Tapajós mas ali o setor comunitário já está muito fortemente estabelecido para vir com uma discussão mais ampla mas eu acho que Arraial do Cabo é um desafio enorme e que tem uma visitação totalmente descontrolada pela Unidade de Conservação do CNBio teoricamente uma área da comunidade que tem uma concessão de direito real de uso de uma área em frente à cidade etc como trabalhar esses instrumentos de concessão de parceria com o setor privado numa área que é pública mas ao mesmo tempo já tem uma concessão para a comunidade que tem a pregulativa no meu entender de usufruir também dos benefícios do turismo como complementar o seu extrativismo esse é um tema que eu acho que seria importante a gente pensar em termos de conjugação também das comunidades sobretudo nas tradicionais dentro dos potenciais turísticos das unidades de observação obrigada agora a gente tem uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando a gente pela internet o Maurício vai fazer para a gente então então é a Cristina que ela está indo grande ela pergunta para o Fernando Pieroni o que vem sendo feito para sensibilizar didaticamente a população sobre o papel da concessão versus a intenção de que as unidades de conservação estão sendo vendidas eu vou pedir para vocês fazerem rápidas considerações porque o nosso tempo está estourado nas outras duas próximas palestras por favor eu vou começar respondendo aqui o Marete a atuação do Semeia ela é circunscrita aos parques então a minha resposta vai ser por analogia e por ter trabalhado com instrumentos de parceria em outros setores inclusive agora eu repito aqui parceria é uma ferramenta é uma ferramenta e a gente dá forma a essa ferramenta como nós quisermos e não é à toa que você tem parcerias de presídio de Ribeirão das Neves lá em Minas Gerais que não tem nada a ver com aquela privatização do Amazonas são parcerias do público privado com desenhos completamente diferentes e com resultados completamente diferentes e aí a gente tem uma série de setores econômicos então o instrumento é um meio que a disposição do poder público para pensar agora quando a gente pensa nas reservas e aí a questão das comunidades o que eu acho que é um ponto importante e aí você tem uma experiência infinitamente maior do caminho em entender o sistema todo mas eu acho que a capacitação e você subir ali a régua do ponto de vista de profissionalização eu acho que é algo a ser pensado se hoje já existe ali uma relação se hoje já existe alguns direitos se hoje já existe uma atividade a ser desenvolvida eu acho que a formalização por meio de instrumentos e a capacitação para que se alcance os objetivos eu acho que é o caminho eu acho que esperar que a coisa surja de dentro que seja oriunda eu acho que é mais difícil essa organização fazer uma alogia com os barqueiros esperar que eles se organizem e que busquem essas capacitações eu acho que é melhor que haja um programa que que venha de fora para dentro que seja esse estupim aí de um processo de aprimoramento agora com relação a turismo de base comunitária tem um aspecto aqui que eu não falei nos exemplos eu ainda estou esperando um governo que vai tratar porque existe um aspecto de valorização cultural também que não é a valorização eu falei muito da atividade econômica pensando na subsistência daquelas pessoas que estão ali porque não tem uma política pública dentro do contrato de concessão de um resgate da história daquele local do que aconteceu ali e de repente cada região do Brasil tem e aí isso isso permeia a questão de artesanato que depois pode até se tornar um aspecto econômico inclusive o artesanato que pode permear a parte de alimentos que a gente sabe daí as nossas os alimentos típicos locais que eu acho que são subvalorizados né então eu também acho que o aspecto cultural é algo que eu acho que ainda está longe dessa discussão de políticas públicas dentro das parcerias e aí dialogando um pouco com a questão do turismo de base comunitária agora acho que a mensagem que eu dou pelo menos esses dias eu estive ali na GV que tem um programa interessante ali tem uma matéria do professor Monzoni e que estava falando sobre turismo de base comunitária eu vejo muito mais complementariedade do que o conflito entre você ter um espaço muito bem gerido mas ele ser um propagador que gera vou usar um economês aqui que gera externalidades ali que possam ser capturadas agora o que você não pode é fazer com que esse concessionário ou esse parceiro privado seja assim um inibidor né a gente tem que entender onde está essa complementariedade e isso a gente faz de novo precisa entender a realidade de cada local tem que ter o diálogo e tem que desenhar não existe um modelo único né com relação a pergunta da Cristina e eu vou pedir uma desculpa que eu anotei aqui mas eu não entendi a minha letra que inclusive vai repetir a pergunta é é ah para a sociedade é eu acho que isso aí é um processo que vai de amadurecimento mesmo a gente vê e de novo fazer um paralelo com outros outros setores eu lembro que foi aquela discussão da concessão das rodovias do estado de São Paulo no final dos anos 90 depois de um tempo que teve boas experiências há uma crítica com relação ao valor de verdade mas ninguém questiona que nove dentre dez das melhores rodovias do Brasil estão lá eu acho que ter experiências boas eu acho que é um ponto importante eu acho que um outro ponto é esse trabalho de realmente levar eu acho que oportunidade como essa que a gente está discutindo e falando abertamente e trazendo ideias um debate enfim eu acho que esse é um programa são programas governos em função daquelas motivações é algo que tem sido trazido à tona se a gente pensar o que era discussão três anos atrás e o que é discussão agora isso aí ganhou uma maturidade muito grande e eu acho que esse é um trabalho essa mudança de cultura e de entendimento não é um negócio que acontece de uma hora para a outra eu acho que é a recorrência do debate e as várias perspectivas sendo trazidas que vai levar a isso acho que não tem uma fórmula pronta de convencimento e eu acho que nem é uma questão de convencimento eu acho que é uma questão de entendimento mesmo algumas pessoas vão se convencer outras não mas eu acho que subir o nível do debate e não ficar preso em questões ideológicas às vezes ah não eu sou contra concessão eu sou contra a parceria privada porque eu acho que o privado ele é ruim por princípio esse tipo de isso prejudica o debate eu acho que não a gente tem que colocar entender os prós e contras e há riscos há riscos a gente vê inclusive em outros setores eu vou dar um exemplo de projetos inclusive eu tive oportunidade de trabalhar por proximamente que é a concessão de aeroportos eu acho que o aeroporto de Brasília foi um sucesso o aeroporto do Galeão foi um desastre enfim tem aprendizados a gente tem que a gente tem que trazer esse debate aprender com o que deu certo errar com o que deu errado aprender com o que deu errado e a gente vai aprimorando não vai ser uma mudança de um gatilho é um processo de construção só para já me despedir de vocês mas queria rapidamente comentar com o ponto que o Moacir trouxe eu entendo e concordo com muito o que você trouxe Moacir só em relação a execução direta ou pelo fundo o único desafio que eu vejo principalmente na esfera federal ainda é bastante sensível pelo tamanho da compensação ambiental então quando a gente está falando de um milhão é fácil uma empresa fazer a execução direta quando a gente está falando que o único item da compensação é de 90 milhões 120 milhões como a gente teve no caso de Belmonte é muito difícil para uma empresa é para uma empresa fazer a execução e aí o fundo ele foi apresentado como uma alternativa por conta da escala então eu sigo a sua linha de raciocínio perfeitamente mas acho que esse é um ponto que a gente tem que ter como reflexão a escala da compensação hoje a gente não está mais falando de compensação só de 100 mil reais de um milhão a gente está falando de compensações que o único item são 120 milhões de reais é mas é só para a gente ter essa reflexão no máximo parabéns a todos muito obrigada e até a próxima muito obrigada então agora a gente vai continuar e convidar novas pessoas aqui para falar para a gente então eu já vou chamar para sentar aqui a mesa nós vamos falar sobre CMS ecológico e sobre incubadoras de inovação da UCM então eu convido para a mesa a Marisete Muxai ela é diretora de biodiversidade do Instituto Ambiental do Paraná e o Marco Chito que é oficial sênior de projeto da UCM Brasil então nós vamos começar com a fala da Mariesi a Mariesi ela é engenheira florestal especialista em conservação da biodiversidade mestre doutor em conservação da natureza pela Universidade Federal do Paraná iniciou carreira como pesquisadora na Embrapa Florestas em 1990 ingressou no quadro técnico do IAP onde atuou em diferentes funções como gerente de unidade de conservação chefe do departamento de biodiversidade chefe do departamento de unidade de conservação e diretora de biodiversidade em áreas protegidas tem diversos trabalhos publicados com ênfase em planejamento da paisagem corredores ecológicos e dentro das atividades e projetos realizados a gente pode destacar coordenação técnica do projeto Paraná biodiversidade revitalização parte estadual de Vila Velha criação do parte estadual da Rio do Mel e políticas públicas e normativas na área além de implantação do CAR no estado do Paraná portar conexão ambiental atualmente a diretora adjunta de biodiversidade no IAP atuando em projetos de instrumentos econômicos para a conservação com a palavra Maria Bom dia a todos primeiramente gostaria de agradecer pelo convite nós do Paraná do Instituto Ambiental do Paraná nos sentimos honrados agradecemos então a todos os organizadores do evento e então a gente vai falar um pouco sobre a questão do mecanismo financeiro que é o ICMS Ecológico nós temos já previstos dentro da Constituição da Constituição Federal no artigo 158 a forma de distribuição desses recursos então dentro dos do do bolo total ao ICMS aos municípios agora não falando só do Ecológico mas a questão do próprio ICMS 75% da arrecadação pertence ao estado os outros 25% são os recursos que são destinados aos municípios e aí dentro desses 25% cada estado tem autonomia para regulamentar por leis estaduais como vai ser essa distribuição desse valor dos 25% no caso do Paraná nós temos esses 25% destinados a várias questões e desde 1991 com a lei complementar 59 foi destinado um critério ambiental que a gente depois denominou um abenido de ICMS ecológico que foi o precursor no Brasil o primeiro estado foi o Paraná a ter esse critério ambiental na repartição desses 25% que vão ser destinados aos municípios então dentro do caso do estado do Paraná o valor destinado aos critérios ambientais que eu já vou detalhar é na ordem de 5% dos 25% destinados aos municípios então nós temos lá o valor adicionado 75% produção agropecuária número de habitantes outros critérios e o ICMS ecológico no estado é de 5% dentro no estado do Paraná este critério de 5% ambiental ele é dividido em duas partes uma parte manancial de abastecimento e uma parte em conservação da biodiversidade então é 2,5% para outro critério com relação aos outros estados a gente fez uma pesquisa mais atualizada hoje são 17 estados que possuem uma legislação referente a esse critério ambiental nem todos os estados chamam de ICMS ecológico alguns chamam de ICMS verde e na verdade os 17 estados 16 estão operando com critérios um pouco diferenciados então por exemplo no Paraná nós temos o critério biodiversidade e os 2,5% e 2,5% com relação a mananciais e outros estados tem percentuais diferentes mas de todos os estados a maior parte 85% dos estados desses 16 estados operando usam as unidades de conservação como o critério principal então tem este componente das unidades de conservação quais são os outros critérios utilizados pelo Brasil então a conservação de biodiversidade as unidades de conservação terras indígenas comunidades recuperação de áreas em conexão é um dos critérios que é mais utilizado mas também tem estados que usam conservação de solos a destinação adequada do lixo a conservação dos mananciais como é o caso do Paraná controle de queimadas em combate a incêndios que é o caso do Tocantins a organização dos sistemas municipais do meio ambiente e conservação do patrimônio histórico então são alguns exemplos dos critérios que os estados estão utilizando no Paraná como que é feito pela lei complementar 59 que a lei dispõe que 2,5% é manancial 2,5% unidades de conservação com relação a questão dos mananciais de abastecimento público a nossa lei ela prevê que quem é contemplado são os municípios que abrigam em seu território parte ou todo de bacias de mananciais para atendimento das séries urbanas dos municípios vizinhos então se o município ele tem uma bacia e ele abastece somente o seu município ele não é contemplado no critério ele tem que estar beneficiando o município vizinho ou outros municípios para entrar no critério com o tamanho máximo de captação de 1500 quilômetros quadrados então aqui este mapa mostra todas as bacias de captação e esse aqui as bacias que foram que atendem estes critérios abastecem o município vizinho então por exemplo Curitiba ela é abastecida por os mananciais que estão na cidade de Piracuara então quem é beneficiado é Piracuara por quê? porque tem em seu território essa bacia que precisa ser preservada a fim de abastecer o município de Curitiba hoje na nossa base de dados nós temos 60 bacias de mananciais que beneficiam 84 municípios pelo critério manancial de abastecimento público e isso representa na verdade contempla 55% da população do Paraná que essas bacias estão atendendo no caso do critério de conservação de biodiversidade o ICMS no Paraná ele prevê que são contempladas as áreas das unidades de conservação em todos os âmbitos federais estaduais municipais públicos privados e as reservas particulares as terras indígenas comunidades tradicionais no caso no Paraná eu acho que é o único estado que tem esta categoria que a gente chama de são áreas de uso regulamentado que são comunidades que chamam faxinais que tem um modo de vida tradicional e tem o seu reconhecimento por uma lei específica que foi agregada ao ICMS ecológico nós também contemplamos áreas decadadas em recuperação da conexão de fragmentos e reserva legal a preservação permanente desde que esteja no entorno das unidades de conservação alguns resultados então aqui a gente tem um mapa com relação a distribuição do valor do ICMS ecológico repassado aos municípios e o que a gente observa a questão da justiça fiscal aos municípios que conservam então nós temos o caso por exemplo de Guaraqueçaba Guaraqueçaba é um município que tem uma cobertura florestal bastante grande é uma área de mata atlântica preservada tem uma área de proteção ambiental federal uma área de proteção estadual várias RPPN inclusive a RPPN do Codicari em Guaraqueçaba e outras unidades de conservação então a gente pode observar Guaraqueçaba é um dos municípios que tem um alto valor de ICMS ecológico então esse aqui é o caso o outro caso fica em Foz do Iguaçu em função do Parque Nacional do Iguaçu e aí todo esse mapeamento ele reflete o espírito da lei que era compensar o município pela não arrecadação da DCMS pela sua produção então a lei do Paraná ela tem já esse intuito de fazer uma justiça fiscal já que aquele município não produz por exemplo sódio ele vai estar recebendo esse valor em função da área protegida aquele tempo o que que a gente observa ao longo dos anos desde o início da lei do ICMS ecológico primeiramente trouxe um exemplo aqui das unidades de conservação municipais então a gente participou desde o início na criação das portarias e todo o regulamento e a gente pensou as unidades federais já estão estabelecidas a gente a gente precisa incentivar os proprietários particulares e os municípios a criarem a sua incrementar no sistema estadual das conservações e criar as suas próprias áreas então esse gráfico ele mostra que em 1991 por exemplo a gente tinha 8 mil hectares de áreas de unidades municipais hoje a gente está com quase 150 mil hectares de áreas municipais então houve realmente um grande aumento na criação porque os prefeitos começaram a entender que o incremento e o apoio às áreas protegidas trazia resultado financeiro também outro resultado com relação a melhoria na qualidade da conservação da minha diversidade na fórmula de cálculo desse mês do Paraná ali da área essa aqui é uma forma além da área da unidade que é dividida pela área do município existe um fator que é um fator também qualitativo então primeiramente a gente considera a categoria de manejo daquela unidade se ela é mais restritiva para a estação ecológica reserva biológica ela tem um grau um nível 1 que é o nível máximo nesse fator aí conforme vai baixando o nível de restrição por exemplo a área de proteção ambiental tem uma restrição menor tem um nível menor então já pela categoria já é feita já é feito um peso além da categoria nós temos o score que é o índice de qualidade da gestão daquela unidade gestão e proteção e aí é que fez eu acho que é um grande sacado dessa legislação porque ela permite que o Estado avalie anualmente a qualidade da cidade e essa nota que vai variar em vários fatores como se tem plano de manejo se tem fiscalização se o município tem um conselho gestor atuante um conselho municipal de meio ambiente um fundo municipal de meio ambiente tudo isso pontua no nosso que a gente chama tábua de avaliação anual então todo ano é feita essa tábua é feita a nota daquela unidade e o município depois vai poder tá verificando se essa nota está aumentando o índice dele do ano seguinte sempre calculado do ano pro outro esse índice pode aumentar o quanto que ele pode aumentar em caso das unidades municipais o fator de qualidade pode representar em até 10 vezes o tamanho daquela unidade então realmente a parte de qualidade ela é bastante importante aqui eu trouxe pra vocês só um afins de ilustração quando começou a lei do ICMS era menos de 20 milhões de reais o repasse por anual né hoje a gente já tá na casa só do índice de biodiversidade sem falar na parte de manancial então aqui eu tô falando só do 2,5 por cento referente a biodiversidade o ano passado foi de 188 milhões de reais né no caso do Paraná aqui também pra ilustrar pra vocês como que é o nosso sistema o nosso cadastro estadual de manhã de conservação então para o município fazer parte do cadastro ele tem que requisitar a sua inserção da área que fica no seu território se for municipal se for estadual e federal automaticamente já o próprio instituto ambiental cadastra então as reservas particulares hoje nós temos um total de 226 né que estão no cadastro a gente já tem 250 criadas RPPMs no Paraná algumas ainda não estão na base do cadastro ou por o município não estar apoiando a RPPM ou porque ainda está em processo de cadastramento o nosso cadastro tem 501 unidades de conservação em áreas protegidas com relação a entorno de unidades de conservação nós também temos a possibilidade de ela estar inserida no cadastro não está contabilizada aqui a parte do entorno que são somente as áreas protegidas então a gente observa que as RPPMs por exemplo no ano passado o recurso destinado aos municípios em função das RPPMs foi de 25 milhões com relação aos parques municipais que são 106 o recurso foi de 16 milhões já os parques os parques nacionais no caso que estão na nossa base são apenas 3 porque nós temos alguns parques recém criados que ainda tem uma situação de regularização fundiária pendente para poder ser inserido no próprio ICMS então os parques nacionais representaram quase 40 milhões de reais repassados aos municípios no ano passado então o total do ano passado foi cerca de 180 milhões para o critério biodiversidade com relação ainda ao cadastro por categoria de manejo aqui eu só trouxe eu só trouxe um slide demonstrando o que representa o que está dentro da nossa base então as unidades federais as estaduais as municipais e as terras indígenas que também são contempladas as RPPNs federais e as estaduais hoje na base de dados com proteção integral as RPPNs quase se igualam a área protegida de proteção integral falando só isso estadual então em torno de 50 mil hectares tanto de RPPNs quanto das unidades estaduais que chega a 60 mil hectares aqui só com relação então as RPPNs na verdade o que a gente mais observou o crescimento além das unidades municipais foram as RPPNs então em 91 a gente não tinha RPPN estatual nem federal em 99 a gente já tinha aqui um crescimento e agora em 2019 a gente observa que foram criadas acho que o Paraná só perde para Minas Gerais o número de RPPNs então é um instrumento bastante importante no estado além só fazer um comentário paralelo do ICMS ecológico a gente tem um programa estadual de pagamento por serviços ambientais para RPPNs então nós lançamos final de 2018 um edital para apoio às RPPNs que possuem o plano de manejo a fim de apoiar a implementação desses planos de manejo foram se candidataram as unidades foram elegidas 21 neste primeiro edital elas recebem podem receber no mínimo 10 no máximo 50 mil reais por este primeiro contrato para executar as ações previstas no plano e que são elencadas neste contrato que é feito entre o IAP e o proprietário rural nós estamos trabalhando agora em mais dois editais um para planos de manejo das RPPNs para elaboração de planos de manejo que vai sair da intestina e um outro também para pagamento por serviços ambientais o edital número 2 além disso eu queria comentar que com relação às RPPNs a gente tem aproximadamente 3 ou 4 RPPNs em que a gente já conseguiu desenvolver o economismo em que o município apoia o proprietário da RPPN então os recursos com relação ao SMS em 2018 eles chegaram a 376 milhões sendo que 84 municípios com relação a mananciais de abastecimento público e 210 municípios com relação ao critério de unidades de conservação totalizando então 257 municípios atendidos no Paraná nós temos 399 municípios então a gente está atendendo já a grande maioria dos municípios que tem que atendem a essas duas critérias quais são as limitações que a gente observa com relação a essa questão do SMS ecológico como um instrumento de conservação primeiro o recurso esse recurso por ser um recurso público ele vai destinado diretamente para o caixa dos municípios não podendo ter uma outra destinação e nem podendo o estado interferir no uso desse recurso então a gente não pode chegar no município e exigir que ele aplique esse dinheiro na área ambiental por exemplo o que a gente procura fazer a gente procura demonstrar que a melhoria da condição ambiental daqui no município vai refletir no índice do ano seguinte então quando é feita a avaliação sempre é buscar conversar explicar aos prefeitos enfim as equipes que o apoio a unidade de conservação reflete positivamente isso vai trazer um círculo virtuoso e que ano subsequente ele vai poder ter um incremento no índice dele isso tem funcionado em algumas regiões mais e em algumas regiões menos também dependendo da gestão isso é uma questão que a gente precisa muito aprimorar a parte de comunicação com relação ao estado e município além disso a gente também estudou ano passado um mecanismo de como o município poderia apoiar o proprietário da RPN na melhoria da sua unidade e depois isso refletir o benefício para ele no ano subsequente e o que foi tratado junto ao tribunal de contas enfim como é o recurso público envolve várias questões e foi conseguido uma forma através do município ele cria o seu conselho municipal do meio ambiente um fundo estadual do meio ambiente que pode repassar para uma associação ou uma ONG que faz a aplicação direto na RPN então foi o mecanismo que a gente teve para conseguir que parte desse recurso pudesse entrar no apoio da gestão das reservas particulares então é o que eu estava falando sobre essa possibilidade de ter uma legislação municipal para ele fazer esse repasse ele tem que aprovar uma lei municipal que vai possibilitar essa ferramenta e que está também disposta para uma regulamentação específica do Paraná que é o decreto de 2007 quais são os próximos passos que a gente está planejando neste momento então primeiro a questão da difusão do mecanismo porque com os municípios também os prefeitos mudam enfim há uma necessidade constante de estar aprimorando esse mecanismo de difusão a questão de incremento e automatização da metodologia do cadastro do próprio cadastro do SEUC e o sistema de cálculo da base de dados construindo um sistema de monitoramento o que acontece no exemplo se há uma sobreposição de uma unidade de conservação dentro de uma bacia é preciso que se pare por um só dos critérios que pela lei é o maior então se existe um parque dentro de uma bacia que está cadastrado como comercial ele precisa contabilizar qual dos critérios vai ser de maior ou maior município para daí se escolher qual vai ser o repasse para isso a gente precisa ter informação georreferenciada a nossa base ela só tem georreferenciada as unidades federais e estaduais não tem as municipais então a gente desenvolveu um sistema que já esse ano a gente vai estabelecer que os municípios vão ter até o final do ano para enviarem as suas bases georreferenciadas das suas áreas para a gente poder estar fazendo essa base de uma forma mais precisa digamos assim então essa modernização que a gente está chamando do ICMS então ela passa em função dessa carência de dados não georreferenciados principalmente das áreas municipais também nós temos problemas com as RPE para a gente também ter um cálculo ambiental com o sistema integrado com essa parte de gel e dados oficiais públicos então a gente quer ter uma base georreferenciada pública que vai nos fazer essa parte do ICMS estar com o seu cálculo dos índices ambientais disponível isso a gente então desenvolveu essa proposta que agora a gente está trabalhando com o CIMEPAR que faz parte da nossa nova secretaria que chama Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo e com a CIMEPAR que é o Sistema de Informática do Estado do Paraná o Sistema de Gestão Avaliação da Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos o SIGABIO ele vem motivado principalmente pelo ICMS ecológico mas ele vai se prestar a várias outras importantes funções ele tem um componente de mapeamento tanto das áreas protegidas em suas diversas instâncias as áreas estratégicas para conservação e restauração as áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e presença de espécies exóticas invasoras e projetos de controle aí vem a parte de monitoramento de tudo isso que está mapeado incentivos em inovação a gestão do pagamento por serviços ambientais incluindo aqui o PSA das RPPN o próprio ICMS ecológico e possibilitar por último então o acesso e a democratização das informações em ambiente de internet então essa modernização ela vai principalmente visar ao acesso a informação hoje essas informações são feitas em planilhas a gente sempre disponibiliza em planilhas mas é difícil o entendimento pelo município então a gente recebe muita ligação por que meu município não está no semestre ecológico como que eu faço na verdade ele já está lá no semestre ecológico mas como o recurso chega no golo do ICMS esse recurso é passado semanalmente e muitas vezes o município às vezes nem sabe que já está recebendo o ICMS ecológico então a gente nota que precisa muito essa informação chegar de uma forma mais didática que o município aqui no nosso sistema por exemplo Capaneiro que o pessoal possa estar vendo o Parque Nacional do Iguaçu clicando no município de Capaneiro poder gerar por exemplo isso aqui é um exemplo quanto o município de Capaneiro recebeu em função do parque no ano de 2018 então a gente pensa que esta forma vai permitir que os interessados possam estar visualizando que o Parque Nacional do Iguaçu não é só um trago para a população de Capaneiro que o município está recebendo por favor então isso é um dos exemplos outra situação o Parque Estadual de Laurazes então esse parque ele gera ICMS para dois municípios então clicando no parque além de clicar no município você vai poder clicar no parque e ver quanto que aquele parque rende para o município de Adrianópolis por exemplo 3 milhões Tunas do Paraná 1 milhão então fica de uma forma bem mais fácil e amistosa outro exemplo o município de Ponta Grossa nós tivemos no ano passado um ano retrasado uma pressão muito grande para por exemplo terminar com a APA da Escarpa Livoniana que é uma APA estadual então os municípios vão poder clicar no seu município e verificar todas as unidades de conservação que estão no território daquele município e que por exemplo Ponta Grossa ele tem a Escarpa que rendeu aquele valor ele tem uma área de desregulamentado que é o Faxinal ele tem o Parque Estadual da Vila Velha o Parque Municipal Boca da Ronda a RPN Fazenda vai querer a RPN Invernada Barreiro então ele vai poder ver cada unidade o que está rendendo para para aquele município então com esse sistema a gente quer principalmente ter uma ferramenta que nos permita ter índices ambientais mais democráticos consistentes e transparentes fazendo com que essa ferramenta do ICMS possa trazer realmente um retorno para a unidade de conservação porque o ICMS também não é um fim ele é um meio e nós precisamos fazer com que os municípios o estado enfim consigam visualizar de uma forma mais clara quanto que as unidades valem em relação ao próprio ICMS ecológico era isso muito obrigada obrigada antes de passar a palavra aos Marcos você pode pôr a apresentação quatro e para pegar o gancho que a Maria acabou de falar sobre o ICMS ecológico eu só queria fazer um registro para vocês que nós estamos montamos um grupo de trabalho uma força tarefa onde o Ministério do Meio Ambiente e o Departamento de Áreas Protegidas está com a gente a TNC a Karen a SOS Mata Atlântica principalmente a Mônica que está aqui e nós da GIZ e a gente está tentando compilar informações sobre legislações estaduais e municipais sobre papers estudos sobre o ICMS ecológico para disponibilizar para o público na plataforma Proteja não sei se vocês sabem sobre essa plataforma então eu só queria fazer esse registro para vocês é um portal é um portal que foi concebido pelo IPAM Amazon ISA ISA e WHRC então a ideia é reunir conteúdo sobre áreas protegidas no Brasil eles começaram primeiro com a Amazônia e é uma biblioteca digital aberta ao público então o conteúdo está todo ali e o que eles falam eu estou só fazendo um registro aqui em nome da Silvia do IPAM é que eles a ideia é combinar as funcionalidades do Google Chrome Netflix Facebook Wikipedia enfim então essa é a carinha do portal a Karen falou sobre compensação ambiental já tem uma coletânea sobre compensação ambiental aqui no portal a Karen atende ser curadora dessa coletânea né então essa é a ideia então a gente disponibilizar esse material aqui para vocês enquanto ela estiver pronta nos próximos dias vai estar ali naquela parte de séries né e esses são os parceiros atualmente do Proteja e se vocês quiserem informações adicionais é só entrar em contato com a Silvia que ela está encabeçando essa questão dentro do IPAM só para fazer esse registro que é importante para vocês tá e agora eu vou chamar o Tito o Marcos Tito para fazer a próxima fala ele vai falar sobre uma ferramenta da IUCN que é sobre incubadora de conservação Marcos ele é oficial sênior da IUCN Brasil engenheiro florestal pela Universidade de São Paulo com pós-graduação em agroflorestia tropical pela Cátia Costa Rica há mais de 15 anos desenvolve trabalhos em temas relacionados a incentivos econômicos para conservação e recuperação ambiental e mitigação e adaptação da mudança do clima em países da América do Sul e Central e África neste período foi pesquisador no Centro Mundial Florestal e Forest Trends também desenvolveu trabalhos em temas relacionados para organizações e cooperantes internacionais como se for Bioversity International TMC WWF ACA Amazon GIZ Peru Brasil Fundação Boticário Embrapa Noura de Penude GEF e Comunidade Europeia Bom, grato vou tentar ser mais breve na minha apresentação até porque eu tenho mais duas falas logo depois do almoço e o horário está bem bastante avançado acho que introduzir o porquê que eu estou aqui porquê que eu estou representando o porquê que a UCN está aqui e fala que eu estou representando a UCN nessa fala o que que é a UCN você também breve porque é uma inscrição uma rede instituições e conformada por pessoas e instituições que já tem mais de 70 anos e de forma bem resumida ela vem acompanhando ela vem apoiando o desenvolvimento de toda essa discussão internacional referente a temas ambientais e temas associados e ela hoje tem uma representação como tem o status conservador oficial nas Nações Unidas e aí nesses quadros ao longo das décadas desde o final da década de 40 dá uma amostra de tudo que a UCN vem se envolvendo enfim e aí a UCN o que que é como que ela é conformada ela é conformada por membros institucionais tanto com ARGs como Estados e outras agências de governos são mais de 1.400 membros do mundo e uma parte importante que nos une e fornece todo o apoio científico técnico é conformado por mais de agora essa mais de 14.500 pessoas que estão de alguma forma vinculadas a comissões específicas eu vou falar sobre duas delas agora a parte da manhã e depois eu falo na tarde um pouco mais sobre isso e eu represento as pessoas que estão vinculadas a secretaria secretariado que faz um pouco a gestão de toda essa informação que é gerada pelas no âmbito das comissões e que a ideia é que favoreça aos membros institucionais a informação então nós temos 14 linhas programáticas temas e o tema que nos une bastante nesses seminários que nós estamos tratando aqui áreas protegidas mas eu venho falar nesse momento de um dos temas vinculados ao direito ambiental uma ferramenta do direito que é desenvolvida no marco desse tema que é um tema que é associado a uma das comissões de direitos ambientais direito ambiental e essa comissão a gente tem a felicidade de que cada comissão é presidida por uma pessoa e nesse caso a quem preside esse tema é uma pessoa brasileira que é o ministro Antônio Reba Benjamin e e aí o marco desse tema desculpa do tema do direito ambiental e da comissão é gerar uma série de ferramentas e como bem a Karen falou o Júlio de Queis a gente pelo menos a minha percepção foi essa que o acesso às possibilidades financeiras sempre uma das dos entraves é a parte legal né então no marco desse programa de jeito ambiental foi recentemente lançado pela UCM internacional pela conservação da natureza uma lógica de incubadora porque ela chama incubadora para a conservação da natureza o que busca o fortalecimento e o treinamento das pessoas que como as pessoas que passaram nas mesas anteriores e o que falaram em nome de pessoas que estão envolvidas com os mecanismos que a gente ouviu falar anteriormente e apoiar fazer o aconselhamento o suporte técnico e sempre com vista a a trabalhar com os modelos de negócios relacionados a essas iniciativas de conservação principalmente vinculadas às áreas protegidas então há dois anos atrás se abriu uma edital convocando interessados para que pudessem receber tanto apoio financeiro com assessoria técnica foram selecionadas numa primeira fase que a gente ainda está nesse momento dez áreas que são exatamente as que estão mapeadas aqui nesse mapinha duas delas estão aqui no Brasil já vou falar um mencionado dela e a pergunta que dirigiu que iniciou se as áreas protegidas podem de fato ser um bom negócio e se elas podem alcançar a estabilidade financeira e até de alguma forma dar um retorno ao investimento privado que é muito a fala que foi feita por o Fernando que me antecedeu e também é importante dizer que como a gente tem vários temas transversais eles se cruzam essa incubadora ela envolve especialistas que vem de vários outros temas ou programas da UCN são as pessoas que conformam ou as concessões ou os programas e a ideia é que uma vez que a gente auxilie como especialistas a desenvolvimento dessas iniciativas é que essa iniciativa também logo venha ter uma 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 sejam vistas pela pela comunidade internacional e por as plataformas uma uma plataforma vinculada a uma outra iniciativa que nós temos chamada Lista Verde que é um padrão um estándar para as áreas protegidas que fazem uma boa gestão e a outra que eu vou falar também de forma bem breve na parte da tarde que é uma plataforma chamada Panorama que busca também que as soluções que todos esses casos que a gente vê nos municípios e que são promovidos pelas outras organizações que acompanham estejam de uma forma bem visível e possam ser vistas por outras outras pessoas no Brasil essa essa iniciativa incubadora ela apoia o desenvolvimento do através do Instituto Ecos o desenvolvimento do fundo Peraçu que foi também mencionado pelo Fernando na parte da manhã e apoia o trabalho da Sinaldo Vale que é na região do Rio de Janeiro com esse trabalho que eles fazem que eles chamam de centro de aprendizagem para a transição para a sustentabilidade da Mata Atlântica eu vou exemplificar como que se dá essa assessoria e as técnicas que tipo de informação circula que tipo de capacitação que é feita recentemente em março foi feita uma reunião onde que foram essas representantes dessas dez iniciativas que conformam as incubadoras né foram houve uma troca de informação eu acho que a riqueza também está possibilitar o intercâmbio de informação entre essas iniciativas e logo teve um trabalho que não é só feito no marco de um workshop como esse mas também de forma um trabalho que antecede ao workshop e no workshop eles tem a possibilidade de fazer também a troca em função a essas informações o que 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 temas são trabalhados no marco no âmbito da incubadora a primeira a primeira coisa que é feita é uma apresentação de menus estratégicos de financiamento da preservação a gente viu três delas aqui hoje de manhã também é tocado o tema de como ser empreendedor porque a gente acho que um pouco da minha vivência é que as pessoas que trabalham na parte da área da conservação às vezes não tem afinidade não tem a capacitação para se vender ou até mesmo pensam que a natureza não deve ser vendida então tem uma sensibilização e uma uma formação como empreender e logo também o trabalho que que nos une essas dez iniciativas que é o desenvolvimento do plano de negócio e o plano financeiro também é um apoio que é feito no âmbito da incubadora aí temas mais específicos sobre patrimônio líquido investimento de impacto ferramentas são apresentadas e logo houveram algumas apresentações de casos que acho que é importante ter apresentações de casos e é um pouco como a incubadora trabalha a gente espera que o desenvolvimento dessa primeira fase traga algumas reflexões e aprendizados e que logo eles estejam disponibilizados em uma outra plataforma que eu vou falar na parte da tarde que se chama Atamurano e uma outra outro ponto importante da incubadora é fazer mais uma vez que essas iniciativas sejam visíveis de forma internacional e que também apoiem na captação de recursos com doadores internacionais então esse aqui é um exemplo houveram mais do que um mas eu peguei esse como exemplo que foi o lançamento dessa fase piloto da incubadora na cobre do clima onde os representantes alguns representantes dessas das incubadoras e de financiadores puderam falar um pouco sobre a importância de desenvolvimento desenvolver a lógica de empreendedorismo e de captação e de desenvolvimento de plano de negócio de forma resumida é isso aqui é um link para as pessoas que tem o interesse de saber mais sobre a incubadora o site o e-mail e a pessoa de contato para ter mais informações eu também meu contato está aí na parte de cima me coloco à disposição e também aproveito para deixar os sites onde especificam um pouco mais da informação sobre a IUCN e como fazer parte de uma das comissões também convido a todos para que entrem e conheçam um pouco mais das comissões Obrigada Marcos agora a gente até abrida questionamentos não levantem a mão todo mundo junto por favor CDR é um pedido fracada lá em Rio de Janeiro no município eu sou o lançador do CDR psicológico dos dados que vão ser contabilizados lá no Rio as unidades de observação tem um conjunto de critérios que a gente tem que cumprir para serem valoradas eu não sei porque eu usei o celular agora para se descumprir eu não preste atenção na sua apresentação como que vocês pontuam as unidades de observação especialmente pelo grau de implementação praticada porque lá é o que hoje a gente lutou fortemente para que isso valorizasse a execução dos programas e projetos envolvendo as unidades porque se ele tem sério mandar foto de um prédio parado isso com cada ponto então mas na verdade não dá efetividade então a gente conseguiu o monitoramento de biodiversidade é uma coisa que não estava previsto lá um novo decreto já porque todo ano tem uma capacitação que o Estado faz e isso também abre um debate aos municípios então os conservacionistas como eu a gente vem forçando para que ganhe o dinheiro quem faz para a conservação ao caso específico uma outra coisa que eu achei interessante no seu critério é a questão de se eu ganho se eu sobreponho territórios da conservação do manancial eu ganho só por ter que escolher o Estado do Rio de Janeiro ganho isso e do cumprimento do que está na lei houve uma golosada de muitos municípios e houve uma centralização de recursos para poucos municípios de recursos manancial que deu assim muitos valores para isso maior dinheiro com menor bolo o mesmo bolo o menor participante centralizou recursos então esse comentário e parabenizar por essa prática de sobreposição e ajuda a dividir melhor o dinheiro vou cumprimentar a mesa agora obrigada queria cumprimentar a mesa parabéns pelas apresentações primeiro sobre o SMS ecológico da região amazônica uma situação que a gente vem enfrentando em relação aos projetos de infraestrutura a sinalização de redução de algumas unidades de conservação a desafetação das áreas por conta da implementação da infraestrutura e eu presenciei em algumas audiências públicas a reação de alguns prefeitos radicalmente contrários por conta da perda de área protegida e a relação direta com o SMS ecológico em outras palavras são municípios que usam a ferramenta e para eles eles sabiam o que o que isso poderia acarretar no caso específico de Santarém a questão foi bastante emblemática porque era uma APA inclusive foi reduzida a metade e o processo foi bastante impactante e o Ministério Público simplesmente se usou dessa prerogativa para pedir que fosse revisto todo o plano diretor do município uma vez que não fazia muito sentido inclusive por conta do impacto na arrecadação do SMS ecológico que foi muito significativo e começando com alguns desses prefeitos lá da região o depoimento era muito forte ele falava essa é a minha principal renda então eu vi que você falou ali um pouco sobre também a pressão que você sofre em relação às áreas e qual é o seu ponto de vista em relação a isso ou seja o SMS ecológico enquanto instrumento de fortalecimento de consolidação das unidades e ao mesmo tempo que gera renda arrecadação para manutenção das atividades do município no marco eu queria perguntar para esse processo de capacitação que você falou do edital se tem já previsão de nova chamada e se há um recorte específico por bioma obrigado esse primeiro bloco tem mais um senhor ali depois você fica um segundo meu nome é Joel sou da prefeitura de Saneu Ponto minha pergunta primeiro vou cumprimentar pelo excelente a apresentação que houve minha pergunta é para a Maria S no Rio Grande do Sul a gente tem unidade de conservação municipal agora tem quatro mas a nossa unidade de conservação no início 164 hectares e agora 700 hectares a gente recebeu em 2018 eu estava vendo os seus valores até me deu inveja como comentei com o prefeito aqui a gente recebeu 4.900 reais de ICMS ecológico agora a gente fez uma projeção de todo o aumento da nossa área em unidade de conservação vai ser em torno de 16 mil reais o ICMS ecológico eu estava olhando os valores ali são muito aquém do que é distribuído em ICMS ecológico no Rio Grande do Sul só o repasse só observa o tamanho da área não está de conservação não tem nada só interessa o tamanho nem se a unidade efetivamente cumpre uma função ou não só um comentário em relação a esta situação e a disparidade que é de um estado para outro a transferência de recursos via ICMS ecológico além da nossa colega que tem mais alguma pergunta Mônica eu vou passar para mais uma e a gente já deixa uma pergunta rápida na verdade a sua Amanda acabou ali do Instituto SEADES estou aqui representando o Instituto SEADES mas também acabei meu doutorado agora com indicadores trabalhando com indicadores de serviços ecossistêmicos e aí pergunto então como eu trabalhei com a região metropolitana de Curitiba entrei um pouco nessa questão do ICMS ecológico e aí o que a gente nota é que em alguns casos o valor arrecadado pelo município do ICMS ecológico ele não retorna justamente para aquilo que deveria retornar que é a reposição da vegetação a proteção e lá tem bastante tem vários municípios que recebem para a proteção dos mananciais só que o que a gente notou com os indicadores é que houve uma queda assim uma diminuição na vegetação nativa em grande parte desses municípios principalmente na Bacia do Ribeira que é uma bacia super rica super importante tanto com a imunidade hídrica então pergunto assim na sua concepção como é se vocês têm avaliado com o IAP como é que isso de fato tem retornado para a proteção dos mananciais e da biodiversidade posso começar pela última se que eu esqueça vou começar a última então com relação a qualidade de água quem faz o gerenciamento dos 2,5% de mananciais não é o IAP é o Instituto das Águas e dentro do critério deles além da área da bacia existe o fator de qualidade da água então o que é medido é medido a qualidade da água atualmente com base em critérios de turbidez eu não saberia explicar todos os critérios fisico-químicos da qualidade da água mas o que acontece na prática se diminui a qualidade da água o município vai receber menos no ano subsequente a gente está agora fazendo um processo de unificação do Instituto das Águas com o IAP e o Instituto de Terras e vai ser feita uma unificação para um órgão só provavelmente já deve estar na Assembleia Legislativa essa lei a nossa ideia é trabalhar com restauração das bacias de manancial para que a gente possa também incluir o critério de restauração das bacias e consiga estar mudando esse panorama mas isso é fato o que você coloca é bem importante mesmo com relação ao colega do Rio com relação aos procedimentos de avaliação das unidades de conservação e eu não sei se você olhou quando a gente estava fazendo a apresentação eu comentei sobre o score esse score é uma nota que é dado com base numa taba que é um questionário o que é essa taba é um questionário que leva em consideração fatores bióticos da unidade fatores de gestão da unidade e também o grau em que aquele município tenha apoiado aquela unidade de conservação pela nossa legislação como a portaria do IAB que já é de 98 as tabas com índice a avaliação de cada unidade deveria ser específica para aquela unidade com base no seu plano de manejo contudo o que que acontece a gente não conseguiu fazer isso apenas uma ou outra unidade de duas apenas tem tabas específicas o que a gente faz são questionários por categoria de manejo então nós temos um questionário para o parque um questionário para a APA um questionário para a estação ecológica e a gente vem aplicando esse mecanismo nós temos um comitê que já temos até reuniões duas e duas marcadas para rever essa metodologia de avaliação porque a gente entende que realmente está na hora de dar um upgrade neste método com relação a redução e a pressão como o ICMS pode refletir na redução da pressão com a redução das unidades de conservação eu acho que ainda reconhecemos que eu acho que ainda falta muita difusão desses mecanismos do quanto o município está recebendo para que os prefeitos realmente dos municípios vejam isso como uma perda porque com relação ao nosso caso específico que foi o da APA acabou sendo revertido não pela questão do próprio ICMS mas por uma pressão geral da comunidade que se mobilizou que foi e mostrou que não seria legal fazer essa redução da APA e não se usou na época o próprio ICMS se usou usou pouco mas poderia ter tido um impacto muito maior na divulgação com relação a isso por exemplo outro caso é a abertura da estrada do Colombo então tem uma questão específica na portaria que áreas que sofram algum impacto com uma estrada por exemplo que descaracterizem alguma coisa que sofram esse tipo de impacto elas podem ter reduzido o seu valor e até cancelado o repasse então é uma questão que a sociedade também tem que se apropriar dessa informação por isso eu até acho que essa questão da plataforma democratizar a informação deixar ela de uma forma mais acessível vai ser bom para todo mundo vai ser bom para o município para o estado enfim a outra pergunta com relação ao colega do São Leopoldo sobre a diferença dos valores do ICMS do Paraná para lá eu realmente não sei direito que me parece que o Rio Grande do Sul são 7% e vai depender do número de unidades de conservação por qual vai ser dividido no Paraná nós temos exemplos de um município que tem o Parque Nacional de Rio Grande que ele recebe 8 milhões por ano com relação a uma unidade nacional então varia claro que vai variar com relação ao tamanho e ao índice de qualidade o que a gente procura a gente procurou beneficiar dentro da legislação os critérios beneficiar os critérios já da legislação beneficiam as unidades municipais então no sentido de incrementar a busca por novas unidades e não somente manter e o critério qualitativo ele pode subir esse valor em até 10 vezes quando a área for municipal grato pela pergunta ainda não tem uma previsão pelo que eu saiba uma previsão em uma segunda fase ainda porque ainda está sendo desenvolvida a primeira para o aprendizado mas assim como representante da Eucino no Brasil e pelas conversas que eu tenho também com as pessoas que estão à frente desse mecanismo tem um interesse bastante forte até pelo mesmo pelo que é descobrido no Brasil tanto que duas das dez áreas são aqui que foram escolhidas no Brasil e o evento foi feito no Brasil então mostra a importância eu entendo que a lógica da incubadora acho que a gente tem que procurar desenvolver até por exemplo o próprio marco da coalizão a gente pensar em alguma coisa nesse sentido das apresentações que tiveram na parte da manhã um instrumento era da coalizão as outras duas apresentações eram de instituições da coalizão eu sou também da coalizão mostra toda a capacidade técnica que pode ser em função a uma lógica incubadora chegar aos municípios com todas essas demandas que a gente está ouvindo aqui e fazer assessorias direcionadas acho que é importante a gente pensar nisso aí também mais alguém? tem algum questionamento? então eu queria agradecer o Marcos Amariezi e eu queria convidar o Iens para fazer o fechamento como a gente fez ontem e só outra informação em relação ao tema de eventos parlamentares que a gente tinha colocado na programação eu só queria fazer um registro para vocês que nós vamos encaminhar por e-mail o material para vocês a gente confeccionou por meio do projeto Snoop Life com apoio da GIZ e do Ministério do Meio Ambiente um material que é afeto àqueles que tem interesse em implementar emendas parlamentares considerando que o parlamentar destinou esse recurso para a unidade de conservação então a gente confeccionou três materiais e que ajuda o município a ONG enfim quem for a acessar esse recurso então nós vamos encaminhar e agora à tarde a gente vai ter alguns exemplares ali no nosso estande a gente entende que em função do novo governo e o PPA novo que está vindo pode ser que a ação orçamentária para o 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 esse material mas o que tem de informação ali não vai mudar o que vai mudar é só essa questão da ação orçamentária então convido o Iencio a fazer o fechamento aqui para a gente muito obrigado Flaviana muito obrigado a todos que participaram e assistiram hoje o projeto áreas protegidas locais tem como objetivo de fortalecer a gestão efetiva e equitativa áreas protegidas a nível dos governos locais em Brasil Colômbia Equador e Peru estou feliz que a gente também tem um representante da Regulação de Municípios de Colômbia com a gente hoje e a ideia basicamente é que mais e mais municípios podem realmente conservar biodiversidade para o bem-estar de todas e todos e para isso é necessário também não só uma boa gestão e vontade se não também alguns mecanismos financeiros para que isso se torne realidade foi bem grave na apresentação do Claudio Marete que a conservação da biodiversidade traz valores pautáveis realistas através da licitação e outros serviços ecossistêmicos que trazem e as demais apresentações hoje também mostraram que tem dinheiro tem dinheiro tem recursos financeiros disponíveis a dúvida sempre é como acessar e eu acredito que hoje os nossos convidados apoiaram muito no entendimento de como fazer isso pensar em concessões ou parcerias que o Fernando Pirone não tem uma solução para todos não tem que pensar em parcerias e soluções adequadas caso a caso o tema de compensação ambiental complicado mas possível muito obrigado Karen para a tua colocação o tema também muito interessante do ICMS ecológico do Estado de Paraná que eu acredito que isso é um tema que se pode desenvolver ainda mais para especialmente para que os municípios se podem beneficiar disso e realmente ter uma justiça como você falou sobre o que os municípios fazem para conservar o bem-estar de todos conservar a biodiversidade e mais que tudo o que o Marcosito trouxe também talvez a gente tem que estar um pouco mais criativo um pouco empreendedor é uma palavra difícil em parlamento tem um pouco o empreendedorismo pensar como uma empresa pensar um pouco como se pode valorizar os recursos que a gente tem disponível gostaria de agradecer todos os palestrantes desse exercício novamente gostaria de agradecer mais que tudo a Fabiana Maurício Luisa e todos que foram lá atrás disso de preparar a segunda parte do nosso diálogo sobre as políticas locais especialmente um agradecimento aos colegas do Departamento de Áreas Portuguesas do Ministério do Meio Ambiente que foram muito engajados na preparação de todos esses diálogos que estamos realizando aqui e finalmente agradecendo a NAMA por haver organizado esse Fórum Brasil Gestão Ambiental e a possibilidade de alugar então eu acredito que esse é um ponto importante que a gente tem que continuar e por isso a gente no projeto tem dois parceiros estratégicos como a UICN e como o IPTE que eu acredito que vão continuar de servir como todos os outros parceiros difundir essas informações valiosas para que mais e mais municípios tenham acesso a essa informação e possam conservar a universidade para o bem do estado de todas e todos muito obrigado e espero ver todos vocês hoje na tarde duas horas quando a gente fala sobre possibilidades de capacitação obrigado tchau